Glória a Deus, aleluia! Que Deus venha abençoar a cada um de vocês que estão entrando aí nessa noite. Glória a Deus, noite de bênção, noite de milagre, noite de vitória, na quarta noite de campanha, né? Pura libertação. Eu creio que Deus vai fazer aí um milagre na sua vida. Esses que estão aí entrando, vai recebendo a unção do Espírito Santo, ouvindo esse louvor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui estar, né? Cumprimentando nossos amados, né? Evanice de Jesus. Seja bem-vinda, Evanice. Deus abençoe, minha querida. Maria Conceição já está mandando um coração aí pra missionária. Deus abençoe você, ó. Coração pra você aí. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome de Jesus, viu? Seja sempre bem-vinda. Glória a Deus! Vamos estar aqui, né? Nesse quarto dia de campanha, vamos estar aqui firme e forte, orando, né? E exaltando o nome do Santo do Senhor, porque Deus está aqui. Eu sinto a presença do Senhor. Ele vai falar com você através da minha vida, em nome de Jesus, né? Vamos estar aqui orando. Glória a Deus! Evanice de Jesus. Fala a paz do Senhor Jesus. A paz, minha querida. Deus abençoe a tua vida. Roseli Simão. Roseli Simão. Boa noite, ela diz. Boa noite pra você, Roseli. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pra você também, viu? Ela diz, boa noite, a paz, missionária Neide. Deus abençoe, minha linda. Você também. Betânia Ferreira. Que Deus abençoe a tua vida, Betânia Ferreira. A paz do Senhor Jesus pra você também. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar muito vocês nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria Conceição. Deus abençoe. Aline de Aline de Assis Cruz. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Aline. Aline de Assis Cruz. Deus abençoe, linda. Doninha Oliveira. Oração por mim e a minha família, missionária. Eu vou estar aqui, né? Orando por você e pela sua família. Em nome do Senhor Jesus. E tudo vai ficar maravilhoso na sua vida. Vai recebendo aí a unção do Senhor. Viu? Deus está aqui pra estar abençoando a sua vida. E eu vou estar profetizando, né? A cura, a libertação, né? Aí na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já também está aqui o nosso irmão Wilson Xavier. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Wilson? Deus abençoe. Eu anotei o seu pedido de oração. Depois, na hora, eu vou estar aí, ó. Orando por você, viu, Wilson? E Deus vai estar agindo ao seu favor. Em nome de Jesus. Socorro e vem do Senhor. Confia nele que ele vai fazer coisas lindas na sua vida. Roseli e Simão falam. Eu creio. Isso mesmo. Creio no Senhor. Maria Conceição. Deus te abençoe, minha linda. Adriana Garcia. Boa noite, minha linda. Estava com saudade de você. Estes dias eu não te vi na live, minha linda. Mas Deus está te abençoando, viu? Glória a Deus. E todos os nomes de vocês estão anotados aí. Eu vou estar orando em nome de Jesus, viu? Boa noite para você também, viu, Adriana Garcia? A paz do Senhor aí para você e para a sua filha e para toda a sua família, viu? Maria Borges da Silva. Ela diz assim, ó. Paz, irmã. Quero uma palavra hoje, irmã. Amém. Deus vai estar falando com você através da palavra. Em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Vamos estar aqui, né? Aleluia. Aleluia. Vamos estar cumprimentando também a Aparecida Segurado. Que Deus abençoe a sua vida, Aparecida Segurado. É, eu quero oração. Vou estar orando em nome de Jesus, viu, Aparecida? Wilson Xavier. Diz, o Senhor estou precisando, é. Estou precisando tanto de ti. Oh, Glória. Mas Deus está aí tocando em você, viu, Wilson? Pode ter certeza. Ele, ele está, olha aí, está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra. Olha aí, ó. Mesmo que você não consiga andar sobre as águas. Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Olha aí. Ó aqui. Ouve aí essa palavra. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Está ouvindo isso. Mesmo que você não entenda hoje. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Glória a Deus. Deus, aleluia. Maria Conceição. Deus abençoe, minha linda. Deus abençoe. Outro beijo, ó. Outro beijo para você aí. Deus abençoe, viu? Meu esposo Walter Pagliasse. Deus abençoe, presbítero Walter. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para quem não conhece, meu esposo, o presbítero Walter. Walter Pagliasse, que está aqui, ó. Super fã da live. Ele é um homem abençoado. Deus tem abençoado, né? Muito nós, né? Ali na programação da rádio. Que a gente está ali na segunda-feira. Ali junto com o irmão Jereba Santos, né? Fazemos ali a programação da rádio, orando e abençoando as pessoas através da rádio, né? A oração, palavra. Deus tem abençoado muitas pessoas ali na rádio, né? Usando a nossa vida. Eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que tem sido um canal de bênção, né? Ali é ajudado muito na obra de Deus ali. E a segunda-feira eu não tenho entrado por causa, né? De que nós estamos ali na rádio, orando, né? Fazendo a programação, ajudando o nosso amado irmão Jaco Nungereba Santos. Então, todas as segunda-feiras, quem mora aqui em Pirajuí, esteja ligadinho ali das 8 às 10, né? Rádio Jornal FM 105.9, viu? Você entra lá, que Deus vai abençoar a tua vida também através da programação da rádio, viu? Pode pedir louvor, pedir oração, pedir a palavra. Nós estaremos ali abençoando a tua vida, em nome de Jesus. E vamos estar cumprimentando a Betânia Ferreira, aleluia. Ela está glorificando já a Rosimar Cavinato. Boa noite, minha linda. Ela fala assim, ó, missionária, a paz de Jesus. A paz de Jesus pra você também. A paz do Senhor Jesus pra você também, viu? Rosimar Cavinato. Que Deus abençoe. O Wilson diz, boa noite, missionária. Que Deus te abençoe e eu recebo em nome de Jesus, viu? Eu recebo essa aí, essa benção que você está aí profetizando na minha vida. Cristiane Almeida. A paz do Senhor Jesus. Ela diz, e eu também digo a pra você, a paz do Senhor Jesus. Amém. Toninha Oliveira. Toma posse, missionária. Amém, querida. Amém. Toma posse aí. A minha irmã Diva Benevide Silveira. Está aí, ó, já firme e forte aí, glorificando a Deus. Glória a Deus, né, minha irmã? Deus abençoe. Eu anotei o seu pedido lá. Nós vamos estar orando pelo Richard depois, né? E pela toda a sua família também, pra todos. Viu, minha irmã? Deus abençoe. Estou feliz de ver você aí. Ellen Pinelli. Deus abençoe a sua vida. Anotei também o seu pedido, viu, Ellen? Que você fez lá no anúncio, né, de hoje. Que eu pus lá. E você fez o pedido. Eu anotei e vou estar orando. Em nome de Jesus, viu? É, Daiane Costa. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Viu, Daiane? Daiane Costa. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Sônia Lobo. Eu e o meu marido estamos com Covid. Deu positivo. Ora por nós, por favor. Vou estar orando. Em nome de Jesus. Viu, Sônia Lobo? Não saia daí sem a sua benção, não. Viu? Deus vai estar derramando a unção de poder aí. E todo mal-estar vai cair por terra. Em nome de Jesus. Vocês vão ficar bem. Aí a saúde de vocês vai ser restaurada. Em nome de Jesus. Viu? Daiane Costa. Daiane Costa. Boa noite. Cristiana Almeida. Hélio Rocha. A paz do Senhor Jesus. Ore por... Ore por libertação de Rafael Oliveira. Vou estar orando. Viu? Pastor Hélio. Pastor Hélio Rocha. Deus abençoe. Valéria Ramos. Deus abençoe a tua vida aí. Valéria Ramos. A paz do Senhor Jesus pra você também. Que Deus abençoe aí. Ilumine muito a sua vida. Glória a Deus. Também José Ferreira. Segurado. Que Deus abençoe, viu? José. Que Deus abençoe a sua vida também, viu? Glória a Deus. Adriana Garcia. Eu estava assim. Não perdi. Um dia. É, porque tinha muitas pessoas, né? E eu não consegui te ver. Mas Deus é fiel. Hoje eu te vi aí, ó. Glória a Deus. Mas eu abençoo você sempre, viu? Porque seu nome tá ali no caderno. Eu não orando aqui, né? Ao vivo. Mas depois eu vou orar mais tarde, né? E eu lembro sempre de você. Porque eu estou lendo ali todos os nomes, tá? Deus abençoe. Também o Jereba Santos. Aí o Jacno Jereba. Que lindo. Se você está aí hoje. Deus abençoe a tua vida, viu? Jacno Jereba. Que Deus ilumine muito a sua vida, viu? Ali ele diz, missionária, ore por mim. Amém. Vou estar orando, viu? Jacno Jereba. É com ele, né? Que nós fazemos a programação. O Jereba Santos. É um homem abençoado. Homem de Deus. E vocês que estão aí. Não perca, né? Segunda-feira tem a programação da rádio. Das oito às dez. Não perca, não. Liga lá. Nós vamos estar atendendo vocês. Em nome de Jesus. O irmão Jereba Santos vai estar aí, ó. Ponhando o número, né? Do telefone lá da rádio. E falunciando também. Eu peço, por favor, para o irmão pôr o telefone da rádio. Para o pessoal daqui estar, né? Entrando lá, viu? Viu, irmão? Glória a Deus. Ou se não, depois eu mando para vocês que querem, tá? Que moram aqui em Piranjuí. Porque só... Por enquanto, né? Só aqui que dá para ouvir, né? Só pego a rádio aqui na nossa cidade, né? Fora da cidade ainda não está, né? Não estão conseguindo ouvir, né? Valéria Ramos. Valéria Ramos fala, Eu e a minha casa somos carentes de ti, Senhor. Glória a Deus, minha linda. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para iniciar. E depois eu vou continuar aqui lendo os nomes de vocês. Eu vou parar aqui na oração da... Da Sônia Lobo. Porque ela precisa que Deus venha abençoar a vida dela. Porque ela está ali, né? Ela diz que está ali com Covid, né? E deu positivo, né? E eu imagino com outro sofrimento, né? Sônia? Você e seu esposo está passando. Porque eu imagino já. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Vamos estar aqui... Fazendo uma oração para iniciar. E eu peço para vocês que vocês... Levem o seu pensamento em Deus, né? Vamos estar aqui juntos fazendo essa oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai. Nesse momento, Senhor Deus... Eu quero agradecer ao Senhor por tudo, Deus, o que o Senhor tem feito. Porque o Senhor é bom. O Senhor tem dado, Senhor Deus, muito livramento. Muitos milagres. Muita cura. Muita transformação. Tem feito maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu agradeço, Senhor Deus, por mais essa noite aqui, meu Pai. Junto com meus irmãos, meus amigos. Essa noite de campanha, Senhor Deus. Aqui que nós estamos, Senhor, aqui firme. Pedindo para o Senhor, Deus, que o Senhor venha curar, libertar. Senhor Deus, muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Tem pessoas muito necessitadas aqui entrando. Pedindo uma cura. Pedindo libertação, Pai. Então, só o Senhor tem esse poder. Em nome de Jesus, nessa quarta noite, Deus, de oração, de campanha, meu Pai. De cura e libertação. Peço, Senhor Deus, que o Senhor venha revestir todos, meu Pai. Abençoando, curando, transformando, libertando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui confiantes, Senhor Deus. Que o Senhor vai derramar o poder e o são. Que não seja eu, meu Deus, mas o Senhor na direção. Que não seja eu, Senhor Deus, lendo os versículos, Pai. E falando de mim, mas, Senhor, que seja, Senhor Deus, o Seu Santo Espírito me guiando. Falando através da minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Me usa, Senhor Deus. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor Deus, como vaso, meu Pai. Pra falar com o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Deus, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade. Abençoa, Deus, a todos que clamam, Senhor, por uma cura, uma libertação. Meu Deus, que o Senhor venha estender as mãos, Senhor Deus, pra aqueles que estão entrando amargurados. Estão, Senhor Deus, sofrendo, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar a todos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha estender as mãos, Senhor Deus, sobre todas essas vidas, Pai. Aqueles que estão em viagem, que estão viajando. Cuida deles, meu Pai, pelo caminho. Não deixe nenhum mal acontecer, meu Pai. Livra de todo acidente, de toda bala perdida, de todo, Senhor Deus, de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, aqueles que moram em cidade grande. Meu Deus, que o Senhor venha livrar eles, Senhor Deus, de assalto e de todo mal, Senhor Deus. Toda astúcia do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Cuida de cada um de nós, Pai. Cuida de cada família, Deus. De cada um dos meus irmãos aqui, meu Pai, que está representando a Tua família. Ah, Jesus, está representando um ente querido, que Ele, tanto assim, meu Pai, almeja que o Senhor cura, transforma e liberta. Meu Deus, que o Senhor venha ser conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai. Está aqui, Senhor Deus, a Sônia Lobo. Deus, ela pede que o Senhor venha tocar nela, Senhor Deus, ali do alto da cabeça, as plantas dos pés. Ela, Senhor, está ali, meu Pai, com soro positivo de Covid, Senhor. Meu Deus, ela e o esposo. Meu Deus, ela pede que o Senhor venha, Senhor Deus, estar ali, meu Pai, tocando neles, curando, Senhor Deus. Livrando eles de todo o mal, Senhor. Meu Deus, que todo o mal venha cair por terra do corpo dela e do corpo do marido dela. Todo o mal-estar, meu Pai, toda a dor, meu Pai. Tudo, Senhor Deus, que vim, Senhor Deus, está prejudicando, Senhor Deus. Há algo ali na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama o Seu poder de cura ali. Que todo esse mal-estar, toda essa influência maligna aí, desse vírus, meu Pai, que venha cair por terra. Em nome de Jesus, Pai. Que eles venham a ser curados agora, Deus. Que eles venham a ser curados. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo o mal-estar, toda a dor sai do corpo dela. E a saúde entra, Deus. E a saúde e a fortaleza entra, Senhor Deus, ali no sangue, nos ossos, no pulmão. Fortalecendo, Senhor Deus, e saindo toda a infecção, toda a inframação, Pai. Que esse vírus deixe, Pai. Em nome de Jesus, toda a falta de ar. Meu Deus, todo o desânimo, toda a fraqueza cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam curados e liberto. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja abençoados aí, viu, minha linda? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu já compartilhei tudo. Vem. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Aí estão entrando pessoas aí. Glória a Deus. Pessoas abençoadas. Pedindo uma cura, uma libertação. Sônia Amaral. Que Deus abençoe a tua vida. Pedir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Me perdi aqui. Eu tava lendo. Acabei me perdendo. O nome subiu aqui. Mas eu vou estar encontrando você aqui. Vai estar cumprimentando você. Glória a Deus. Maria Conceição. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Marcos José Ribeiro. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Liga a Lharde. Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe sempre você. Liga a Lharde. Ela tá pedindo oração. Eu vou estar orando por você. Viu, Lê? Deus abençoe. Selma Vieira. A paz do Senhor Jesus Cristo. Missionária. Tire uma palavra para mim. Amém. Eu vou estar aqui, né? Tirando palavras depois, viu? Lendo versículos em revelação, né? Da palavra. Né? Deus tem revelado através dos versículos, né? Então eu tenho esse dom de revelação. Através dos versículos. Então depois eu vou estar aqui lendo sim pra você. Viu, céu? Mas você, na hora que eu falar que eu vou estar orando, aí você escreve de novo. A missionária aí tira a palavra, né? Pra mim. É, Andréia Maoca está assistindo. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, viu? Andréia. Entra aí e faça o seu pedido de oração. Deus abençoe a tua vida. Andréia também tá na campanha. Glória a Deus. A Luciana Batista. Ô, Luciana, minha linda. Deus abençoe a tua vida, viu? Deus abençoe sempre a tua vida. Glória a Deus. Também a Leamar. Praz. Praz. Que Deus abençoe a tua vida. Leamar. Abraço aí em você. Na Majara, viu? Abraço em todos. Que Deus venha abençoar vocês aí. Ela diz assim. Ore pela libertação e cura de minha família. Amém, querida. Eu vou estar orando, viu, Leamar? Pode ter certeza. Nós vamos estar junto aí orando. Michela Prado. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida também, viu? Michela. Deus abençoe, minha querida. Eu estou orando por você. Marcos José Ribeiro. Tá dizendo amém. Flaviane. Ângelo. Que Deus abençoe. Deus vai estar falando com você, sim. Em nome de Jesus. Que Deus venha estar aí tocando em você, viu, Flaviana? Que Deus abençoe aí. Daniele Caio. Montaldi. Que Deus abençoe a sua vida, Daniele Caio. Amém. Também gostaria. Amém, querida. Depois vocês vão estar pedindo aí. Eu vou estar lendo, sim. Andréia Maloca diz. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Andréia. Que Deus abençoe a sua vida aí. Glória a Deus. Selma Vieira. Tá dizendo amém. Aparecida Segurado. Glória a Deus. O seu esposo também está aí, né? Família linda. Família abençoada. Está aí firme ouvindo a palavra do Senhor, né? E a oração. Missionária. Peço oração para o meu filho José Luiz. Aparecida fala. José Luiz da Silva. Segurado. Libertação. Vícios de bebida. Vou estar orando em nome de Jesus e Deus vai libertar. Em nome de Jesus. A Michela diz. A Michela Prado. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor missionária. Tire um versículo para mim, na minha área sentimental. Amém. Eu vou estar tirando depois um versículo para você. Neu Simar Ferreira Rosa. Estou confiante em receber uma resposta de Deus através da sua vida. Amém, querida. Neu Simar. Deus abençoe, Neu Simar. Eu creio que Deus vai usar a minha vida para falar com você sim. Amém. Fica aí confiante aí que Deus é contigo. Em nome de Jesus, viu? Eu creio que Deus vai falar com você. Depois, na hora que eu vou estar lendo a palavra, vocês, né? Na hora, todos vocês estarem falando, né? Eu preciso da palavra. Palavra. Só fala palavras. Eu já sei, viu? Quando é oração, vocês pedem uma oração. Faça o pedido. Quando é palavra, você só fala a palavra. Aí eu vou saber. Adriana Garcia. Oi, minha linda. Faça oração para minha tia e prima que estão com Covid-19. Meu Deus. Eu vou estar orando, viu, linda? Vou estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Luciana Batista. Vou estar aqui orando agora, né? Para a sua família aí que está aí com Covid, né? Querido Deus, eterno Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor vá, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, ali, a família, Senhor Deus, ali, da Adriana Garcia, a tia dela e a prima que estão, Senhor Deus, com Covid. Estão, Senhor Deus, ali, estão, Senhor Deus, ali, doentes, Senhor, fracos, meu Pai, precisando que o Senhor venha tocar, meu Pai. Em nome de Jesus, só o Senhor, meu Deus, para dar vitória, para curar, para libertar desse mal, em nome de Jesus, Pai. Então, Senhor Deus, toca do alto da cabeça as plantas dos pés, o Senhor conhece, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar o seu poder de cura ali, Senhor Deus. Transforma essas vidas, Senhor Deus, restaura a saúde de cada uma delas, meu Pai. Toca, Senhor Deus, ali, Senhor, onde dói. Toca, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, todo o mal. Toca no pulmão, toca, Senhor Deus, ali, no corpo inteiro, no sangue. Deus, purifica o sangue delas, meu Pai. Tira, Senhor Deus, todo esse mal, toda essa contaminação. Em nome do Senhor Jesus, que eles venham a ser curados, libertos, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus venha abençoar aí a sua tia, né, e a prima também, viu? Que eles já foram tocados pelo poder do nome santo do Senhor. A Rafaela Aparecida, Fabiana Santos, tá glorificando. A Rafaela Aparecida, fala, ore por mim, por meu filho, vou estar orando, em nome de Jesus, viu, Rafa? Querido Deus, eterno Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor Deus, ali na Rafa. Deus, o Senhor sabe, Deus, o que ela tem enfrentado, o que ela tem passado. O Senhor sabe, o Senhor tem contemplado. Meu Deus, que o Senhor toca, Senhor, no coração. Ah, meu Pai, vai fortalecendo, Senhor, sua filha. Deus, toca no sentimental. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o filhinho dela, meu Pai. Que precisa também, Senhor Deus, ser tocado ali, meu Deus, ser confortado pelo Seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, livra eles de toda doença, todo mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ajuda eles, fortalece eles, meu Pai, cada dia mais, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor. A Rafa, ela, aparecida, e o seu filhinho, em nome de Jesus. E toda a tua família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Também a Marlene Silva. A Marlene Silva, da minha igreja. Oi, minha mãe. Deus abençoe, Marlene. A sua filhinha, né? A sua filhinha aí vai ser a levita da noite. Eu vou estar chamando ela pra estar louvando ao Senhor, né? A Marlene tem uma filha levita, missionarinha de Deus. Ela é pequena, mas já tem o desejo de estar aí falando a Palavra de Deus. Ela também faz lives, né? Lives de oração, lives de louvor, né? Ela faz, ela tá começando a fazer, né? A obra de Deus pela live. É uma menina abençoada. Quando ela louva, né? O poder do Senhor Deus ali nos cobre, né? Nos faz com que nós estamos curados. Somos sarados pelo poder do louvor. Então, eu vou estar convidando a Marlene Silva aqui, né? Pra poder ela entrar. Aí a filhinha dela vai estar louvando. E quando a filhinha dela louvar, vocês recebem de Deus. Porque o verdadeiro louvor vem da boca de uma criança. Porque eles, né? Têm um coração puro. Então, Deus usa muito as crianças, né? Porque eles não têm maldade. Eles são... O coração deles é puro. Então, quando eles... Também a Geni Faria. Deus abençoe a Geni. Que Deus abençoe a tua vida. Michela. Vou estar aqui procurando você aqui, viu? É... Pra te chamar, viu? Marlene. Levita. Maria. Clara. Aleluia. Maria Clara. É... Eu creio que ela já está aí preparando, né? Pra poder entrar. E... Glória a Deus. Eu só vou chamar... Vou estar procurando ela aqui. Porque eu estava vendo em outro... Outro celular, né? Mas eu vou estar aqui procurando você aqui. Aqui, Marlene. Eu estou aqui desbloqueando aqui. Pra poder... Aqui. Glória a Deus. Né? Está convidando você aqui. Viu, Marlene? Você atende aí. Glória a Deus. Não está... Não estou conseguindo, né? É... Eu não estou conseguindo que você entre. Porque você tem que... Curtir a página. Viu, Marlene? Você tem que entrar pela página. Pra estar chamando você. Então, você... Você curte a página. Né? Curte aí a página. E eu vou estar aí... Te chamando. Porque não tem como eu chamar. Você. Glória a Deus. Eu vou estar chamando você. Mas você curte a página. Amém? Eu vou estar aqui... Vendo se eu consigo enviar pra você... O link. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou estar aqui enviando o link pra você aí. Você pega aí... E clica no link... E curte a página. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Viu, Marlene? É só... Eu vou estar chamando você sim. Mas a hora que você curtir a página aí vai dar certo. Glória a Deus. Tô tentando aqui chamar a Marlene. Mas não tô conseguindo. Assim que der pra vir chamar ela aqui... Que ela curte a página... Eu creio que ela vai entrar. Aqui. Não tem como eu chamar você. Se você não for curtir a página... Não tem como eu te chamar, Marlene. A página aí é missionária Neide Pagliassi. Viu? É página. Você procura aí... Você curte a página... Pra mim chamar. Tá bom? Agora. Aí, agora dá. Agora eu vou te chamar. Não deu. Incluir Marlene na transmissão. Ó. Vou chamar aí, ó. Tá dando erro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas vai dar certo. Viu, Marlene? Insiste aí. Se você curtir... Você... Entre e sai de novo. Pra ver se dá pra você entrar. Amém? Vou estar insistindo. Estou aqui com você. Vamos estar aqui lendo, né? Elis Pinelli. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor pra você também, minha querida. Peço uma palavra. Bruna e Wellington Cavinato. Deus abençoe. Família linda, maravilhosa. Que eu amo de monte. Nossa. Todos vocês eu amo, viu? Todos vocês. Mas a Bruna, ela é uma... É uma... Que nem uma filha, né? Eu peguei um carinho muito grande pela Bruna, né? E... E pelo esposo dela. E são filhos, né? Na fé. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês aí. Viu, Bruna? Depois a Bruna... Se a Bruna quiser entrar também, né, Bruna? Você fala aí. Eu vou estar pondo você. Marlene é o link pra... É. Então... Eu queria muito pôr a Marlene que essa menina é abençoada. Eu queria muito ouvir. Que vocês ouvissem ela louvando. Vou estar aqui tentando chamar de novo. Ó, vou incluir vocês aí. Viu, Marlene? Em nome de Jesus vai dar certo. Ô, Glória. Aí, ó. Hora que vai entrar, sai. Ô, meu Deus. Amigo D, não poderão assistir esse vídeo ao vivo. Ao menos que esteja no público selecionado. Ô, meu Deus. Glória a Deus. É... Deus é lindo. Mas vai dar certo aí, viu? Vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos estar aqui, ó. Chamando a Marlene em nome de Jesus. Deixa eu ver. Marlene Silva, né? É, não tá? Pra mim chamar aqui já não tá no ar, né? Não tem como não. Silva. Aqui. Tá dando certo aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Eu vou estar aqui, ó. Tentando aqui achar você aqui pra mim incluir você aqui. Não sei porquê, mas não tô conseguindo achar você aqui na página. Tem que ser o link da página, viu, Bruna? Se você pudesse pegar o link da página e... Vou estar aqui vendo se eu consigo agora. Vamos ver. Agora. Eu consegui. Você vai entrar aí. Glória a Deus. Atei, gente. Ô, Glória. Paz, minha linda. Princesa de Deus. O inimigo tava tentando impedir. Conseguiu. Aí, foi. Foi, né? Então, foi. Eu vou ler uma palavra da Líbia, tá? Tá bom, minha linda. Eu vou ler aqui. É em Jó 5. Chama agora alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Amém. Amém, querida. Amém. 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 Falava forte, hein? Vamos ler. Vamos cantar o hino da harpa? Vamos. Vamos sim. Escolhe um aí pra gente cantar. Pode ser o 15? Peraí. Deixa eu achar aqui. Pode ser. Então, vamos. Vamos. Ah, quão cego andei E perdido, perdido, paguei Longe, longe do meu salvador Quando mais do céu em pé O seu sangue me vesteu Pra salvar Um tão pobre pecado Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado Em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro Em sua luz Glória a Deus Eu ouvia falar Dessa graça Sem paz Que do céu Trouxe nosso Jesus Mas eu surdo Me fiz Com determinantes Ao Senhor Ao Senhor Que por mim Morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado Em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro Em sua luz Mas um dia senti Meu pecado bebi Sobre mim a espada da lei Apressado Apressado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado Castigado Enquanto Em Jesus Aleluia Aleluia Mas um dia eu vi Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Onde Todo Então Este Meu coração Conhecendo O Excelso Amor Que levou o meu Jesus Sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus E pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Amém, minha linda Irmã, é que assim, a gente tá um pouco ruim Será que você pode colocar o hino pra te adorar, Senhor? Ó, eu sabe que eu posso até colocar assim Mas só que não é o tempo Pra você chegar aí é muito atrasado E você vai estar louvando E vai sair do ritmo Entendeu? Ah, tá Então pra você aí chega no mesmo tempo que eu tô aqui Então teria que ser daí mesmo Ah, tá É que a internet tá um pouco ruim da TV Vai ficar travando, sabe? Entendi Mas se você, ó Se você quiser cantar Sem o playback, pode cantar Se você souber, você casa sem Não, tá tudo bem, então Tá? Tá E agora, você lê um versículo da Bíblia? Se eu leio? Eu vou ler Você quer que eu leia um versículo pra você? Pode ser Tá Ó, eu vou estar aqui lendo O tema da campanha Viu? Que nós ficamos, né De ler Eu vou estar lendo o tema da campanha Que está aqui, ó Em Salmos 57 Né? 57 Diz assim, ó No versículo 2 e 3 Que é o tema Fala assim, ó Clamei ao Senhor Altíssimo Ao Deus Que por mim tudo Executa Ele Ele dos céus Ouvirá Seu Virá seu assílio E me livrará Do desprezo Daquele que procura Devorar-me Deus enviará A sua Misericórdia E A sua verdade Ele fala aqui, ó Ele fala aqui, ó No versículo 2 Ele fala aqui Pedir ajuda A Deus O Altíssimo E Ele é quem Cumpre todos os Seus propósitos Para comigo Então Ele cumpre Todos os propósitos Que, né Que Ele tem conosco Ele nos ajuda A vencer cada dia Né Nosso Deus Altíssimo Ele Ele que Nos abençoa A cada A cada propósito Que Ele tem No nosso coração Ele sabe O que nós precisamos E Ele faz Se cumprir todos Ele olha lá Do alto céu E Ele sabe O que nós precisamos E Ele fala assim, ó No terceiro Lá do céu Ele manda ajuda Ele manda ajuda Quando a gente clama Lá do céu Ele manda ajuda E o salva E deixa E deixa envergonhados Os nossos inimigos Os nossos inimigos Ele deixa envergonhado Né Quando eles querem desejar mal Pra nós E faz Porque Ele é fiel O Senhor é fiel Conosco Quando nós buscamos De coração E somos fiel Diante Dele Ele é fiel Conosco E tem Um grande amor Por mim E por você Então Ele nos abençoa Porque Ele nos ama Né Glória a Deus E Ele sempre Está nos guardando Né Glória a Deus E Ele fala Pra você Assim Maria Clara Né É Continua fazendo A minha obra Que Ele vai te honrar Viu Ele vai te honrar Sempre Ele vai te dar Sabedoria Ele vai derramar Do alto céu Sabedoria Que você vai estar aí Falando da palavra Dele Pregando a palavra Ele vai te dar Inteligência Sabedoria Logo logo Você vai estar pregando Viu a palavra Ele vai derramar O poder Sobre você Porque Você é ungida De Deus Pra fazer Né A diferença No meio Da sua família Viu Ele vai te usar Muito Viu Continua firme No louvor Continua firme Na palavra Que quando você Louvar Vai cair Muitos são De poder Muitos vão ficar Curados Libertos Salvos Através do louvor Que sai da sua boca Viu E não Não fique com medo De falar não Porque O Senhor Vai falar Por você Viu O que vem Pra você Falar pra alguém Você não guarda Pra você Você fala Porque Deus Vai te usar Tá bom Tá Você quer fazer Alguma coisa ainda Ou quer Já sair Ah Acho melhor Já sair É Tá bom Você não quer Você não quer louvar Mais um hino Não Tá bom Sim Eu já fiz uma live É Então fala pro pessoal Entra lá Pra curtir É Fiz agora Marlene Silva Fiz agora uma live Agora pouco Um pouquinho Um pouquinho da live Manda abraço pro pessoal Aqui Tem um pessoal aqui A Maria de Fátima Marais Tem a Silvana A Irane Soares Um beijo Então Vai Isso aí Vai mandando um beijo Pra isso A Rita A Quaresma O A Ângela Seus seguidores É Vamos lá Me seguir Olha aí A Bruna A Bruna A Bruna Seguir A Bruna É Serva de Deus Também Ela abençoada De Deus A Sofia Manda beijinho Pra ela A Paula Pereira Isto Aí Glória a Deus Marcos José Ribeiro O Davi Deus abençoe A Cára A Mônica Glória a Deus A Ana Recebe a Ana Trícia Gomes Glória a Deus A Carol Silva A Michela Prado Aí recebe a Michela A Nelce Mar Ferreira A Gislene Glória a Deus A Irane E Deus abençoe em todos Amém Amém Deus abençoe E olha aí Segue a Ana Clara Que ela é uma bênção Viu Ela disse que fez Uma live aí Pessoal Que eu creio Que foi uma bênção E hoje Ela entrou aqui Como entra A gente em duas É difícil Sabe Está aí Quando o playback Fica um pouco Lenta A internet E aí Muitas das vezes Cai Mas curte Curte ela Abençoa Abençoa E um beijo E um beijo Já fazendo Já fazendo a obra É igual a minha netinha Minha netinha Também ama Fazer a obra Do Senhor Do Senhor Que Deus venha Toca aí Na tua vida E faça o melhor Nessa noite Por você Todos os seus pedidos Que ele venha realizar Sofia França Deus abençoe a tua vida Sofia Glória a Deus Rita É Caresma Que Deus abençoe A sua vida Viu Rita Glória a Deus Ângela Modesto Ângela Modesto Vocês que estão entrando Pela primeira vez Né E quem não me conhece Eu sou a missionária Neide Da cidade Pirajuí Interior Do São Paulo Estou aqui Para estar abençoando A tua vida Nesse quarto Dia de campanha Nós estamos Aqui para estar aí Abençoando A tua família Abençoando Cada pedido de oração Que você fizer aí Eu vou estar lendo Palavra agora Do versículo E Deus vai estar fazendo A revelação na palavra Através da palavra Você que precisa Que Deus venha falar Com você nessa noite Eu vou estar aí Abençoando a tua vida E eu creio que O Espírito Santo de Deus Vai falar através Da palavra Com você E Você que está aí Né Precisando muito De uma palavra Você insiste A hora que eu falar Assim Que Né Vocês falam Palavras Só por palavras Aí eu vou estar lendo Amém Para quem impedir E aqueles Eu não vou conseguir Atender todos Né Mas Eu creio que Em nome de Jesus Algum Que Deus mostrar para mim Aqui Eu vou estar Né Em nome de Jesus Vou estar atendendo Em nome de Jesus Aleluia Aqui tem uns nomes Né Que Me pediram oração Eu vou estar aqui Orando Né Vou estar orando aqui Por esses pedidos Até que Vocês Né Escrevam aí A Ellen Pinelli Ela pede oração Pela sua vida É Cura Né É que ela Venha Está aí É Pedindo Uma causa Impossível Para Deus Né E Ela é De Cuiabá Mato Grosso Eu vou estar orando Por ela Glória a Deus Patrícia Gomes Deus abençoe Simone Caria Que Deus abençoe A tua vida Em nome de Jesus Viu Simone Seja abençoada Em nome de Jesus Glória a Deus Eu vou estar aqui Orando por você Viu Ellen Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor venha Abençoar Senhor Deus A Ellen Pinelli Ela pede Senhor Deus Que o Senhor venha Tocar nela Senhor Do alto da cabeça As plantas dos pés Deus Ela tem uma causa Senhor Deus Aí meu Pai Para ser resolvida Que o Senhor venha Senhor Deus Estar na frente Abençoando Dando a vitória Para ela Em nome de Jesus Cubra ela Senhor Deus Ali com as suas mãos Poderosas Abençoa Tocando nela Senhor Deus Aonde ela precisa Em nome do Senhor Jesus Pai Revesse a sua filha Nesse momento Senhor Deus Com o seu poder E a tua glória Senhor Derrama sobre ela Deus Em nome do Senhor Jesus Tira todo impedimento Deus Dela vencer Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Em nome do Senhor Jesus Seja abençoada Ellen Também está aí Entrou meu filho Minha nora Van E Tipa Agliasse Deus abençoe Vanessa Deus abençoe Tiago Também para Sofia Minha netinha linda Eu creio que está ali Assistindo também Que Deus abençoe Você Viu Sofia Você viu A Maria Clara A serva de Deus A menina linda Entrou aí Viu Sofia Depois se você Estiver aí Se você quiser entrar Vá vai por você Para falar oi Para o pessoal Viu Glória a Deus É Michela Prado Que Deus abençoe Fia Deus abençoe Vai abrir as portas Para você Em nome de Jesus Viu Em nome de Jesus Recebe de Deus A unção De poder Do Senhor Em nome de Jesus Para a tua vida Glória a Deus Aleluia Jesus Eu profetizo aí Que as portas Estão se abrindo Para você E você vai estar Encontrando a felicidade Que você almeja No seu coração Em nome de Jesus Também a Rose Costa Rose Costa Ela pede oração Por ela Rose Vânia Rose Vânia Rose Vânia Ela é de Riacho da Cruz Rio Grande do Norte Deus abençoe você aí Rose Vânia Rose Vânia Ela está por aqui Rose Costa Eu vou estar orando Por você E Deus abençoe Todos vocês aí De Riacho Da Cruz Rio Grande do Norte Que Deus abençoe vocês Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha abençoar Rose Costa Senhor Toca nela Senhor Deus O alto da cabeça As plantas dos pés Tu sabe Senhor Deus O que ela precisa Do Senhor Meu Deus Ela pede que o Senhor Venha visitar ela Ali Senhor Entrando no lar dela Queima todo o mal Senhor Deus Que está ali Senhor Deus Fazendo Senhor Deus Que ela venha sofrer Está Senhor Deus Passando por provações Em nome do Senhor Jesus Abençoe a vida Da Rose Costa Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Seja abençoada aí Rose Costa Que as portas Da felicidade Também Vem entrar no seu lar Em nome de Jesus Vejo muita tristeza Ao ler seu nome Eu vejo muita tristeza Um olhar de tristeza Ali Seu coração muito Amargurado Mas Deus É maravilhoso Deus é lindo Vai estar tocando E você vai levar E alegria pra você Em nome de Jesus Glória a Deus Está aqui abaixando Esse celular aqui Porque Atrapalha, né? Glória a Deus Que Deus venha abençoar E todos vocês Que estão entrando aí Aleluia Glória a Deus Perdi Vamos ver aqui Aline de Assis Cruz Palavra Vou estar aqui lendo pra você Aline de Assis Cruz Selma Selma Vieira Da Silva Vou estar aqui Lendo pra vocês Peraí Que eu vou estar aqui Já tirando a palavra E depois Vou estar orando Pelo Wilson Ele é do Wilson é de Duque de Caxias Rio de Janeiro Pede oração Pois está precisando Muito de ajuda Vou estar orando Por você logo logo Viu Wilson Fica firme aí Glorifica a Deus Que daqui a pouco Vou estar lendo pra você Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Vou estar aqui lendo Pra você O Selma Vieira Aqui se encontra Em Lucas 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 19 910 Vou estar aqui Glória a Deus E vocês vão compartilhando A live Pra que Deus Vem abençoar Porque Nós estamos aqui Pra abençoar Todos E também Aqueles que estão Aí necessitados Então Se vocês me ajudar Eu creio que Deus vai estar aí Abençoando Muitas vidas Vou estar aqui Procurando Aqui nessa Bíblia Selma Selma Vieira Da Silva Lucas 19 Olha Deus Glória a Deus Vou precisar de ver Aí a Selma E a Selma E também tem uma outra Que pediu aqui A palavra Lucas 19 Aqui achei Débora Oliveira Irmã Neide Quero uma palavra Amém Eu vou estar aqui Lendo pra Selma Aqui Depois eu vou estar Lendo pra Aline Nota aí Pra mim Fazendo um favor A Selma e Aline Depois você pode levar É Peraí Deixa eu ver Onde É 19 9 10 E diz assim A palavra Do Senhor Pra você Viu Céu É uma Vieira É E disse Jesus Hoje Veio A salvação A esta casa Pois Também Este é Filho De Abraão Porque Porque o Filho Do homem Veio Em busca Né Em salvar O que Está Estava Perdido Então Deus Fala assim Pra você Que Deus Está aí Hoje Deus está enviando Salvação Pra tua Casa Né Muitos Você tem pedido Pra que Deus Venha abençoar Tua família E ele fala Assim Diz-lhe Jesus Pra você Nessa noite Porque ele Diz ali Quando Ele falou Pro Zaqueu Quando ele foi Visitar Zaqueu Na casa dele Porque Zaqueu Estava querendo Muito ver Quem era Jesus Ele estava ali Em busca De conhecer Jesus E ele Fala pra você Aí Ele disse Pra Zaqueu Ele disse Pra Zaqueu Porque ele Foi ali Pedir Pro Senhor O libertar Porque ele Era uma Pessoa Mal De coração Ele andava Injustamente Então Ali Jesus Falou pra ele Hoje Veio A salvação Ele fez Uma renúncia Daquilo Tudo Que ele Estava Fazendo De errado Então Deus Fala pra você Nessa noite Hoje Veio a salvação Pra tua Casa Né Deus Está mandando Salvação Pra sua Família A salvação Chegou Na tua Casa Porque o Senhor Veio pra salvar Aquelas Pessoas Que estão Perdidas Então Se você Tá pedindo Que Deus Vinha libertar Alguém Aí na tua Casa Deus fala Aí Ou pra você Mesmo Deus fala Pra vocês Que veio Salvação Pra tua Casa Que Deus Veio Estar Salvando Veio Estar Transformando Veio Estar Libertando A quem Você Tanto Precisa Aí Nome De Jesus E o Deus Fala Recebe Aí Recebe A libertação Recebe A cura Recebe Aí A salvação Pra tua Família Em nome De Jesus Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha Abençoar Senhor Deus A Selma Meu Deus Que o Senhor Venha Tocar nela Do alto Da cabeça As plantas Dos pés Nesse momento Deus Pra que ela Venha Receber Deus Do Senhor Meu Deus A benção E a vitória Nessa noite O Senhor Diz na palavra Deus Que veio Salvação Pra casa Dela Em nome De Jesus Pai E tudo Senhor Deus Ali Que estava Senhor Deus Perdido Meu Deus Ali Senhor Deus Sem salvação Sem a luz Do Senhor O Senhor Está iluminando Senhor Deus Está dando Ali O livramento Salvação Pra aquele Senhor Deus Que está Precisando Estar Nas trevas Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Em nome Do Senhor Jesus Deus Abençoe Selma Deus Abençoe A tua Vida Em nome De Jesus Querido É Agora É pra outra Selma E agora Pra Não É pra Aline Glória a Deus Me perdi aqui Selma Selma Estava aqui Parado Glória a Deus Você que pediu Aline Aline Escreve aí de novo Aline Aqui ó Palavra Aline de Assis Cruz Só escreve assim Aline de Assis Cruz Deus abençoe Deus abençoe aí Você Aline Vou estar Pedindo Pegando aqui Só mais um Versículo aqui Pra Aline João 3 3 3 6 Está aqui Glória a Deus Aqui ó Deus fala pra você Viu Aline Aline de Assis Aline de Jesus Cruz Aline de Assis Cruz Deus fala pra você Aqui nessa palavra É João 3 3 Jesus Respondeu E disse-lhe Na verdade Na verdade Te digo Que aquele Que não Nascer De novo Não pode Ver o reino De Deus Ele fala assim Também Jesus respondeu Em verdade Em verdade Vos digo Que aquele Que não Nascer Da água E do Espírito Não pode Entrar no reino De Deus Ele fala Aqui No 6 E o que O que é Nascido Da carne É carne Que é Nascido Do Espírito É Espírito Então Aline Deus fala Assim Que ele Quer você Aí Ele quer Te batizar Ele quer Que você Desça as Águas Né Ele quer Que você No caminho Dele Ele tem Promessa Pra você Né E ele Fala Pra você Está aí Na presença Dele Se batizar Porque ele Está aí Tocando em você Nessa noite Vai derramar Um som Sobre você Você vai Estar Em desejo De estar Aí Né Se batizando Estar firme Na promessa Do Senhor Que ele Tem na sua Vida Ele diz Ali Pro Nicodemus Nessa palavra Ele diz Ali Pro Nicodemus Aí o Nicodemus Ali Falou Pra ele Sendo Velho Porventura Pois Como que nós Vamos Estar aí Nascendo De novo Entrando No ventre Da nossa Mãe Ele Responde Pro Nicodemus Na verdade Na verdade Te digo Que aquele Que não nascer Da água E do Espírito Não pode Entrar No reino De Deus Então ele Fala pra você Viu Aline Pra você Está aí No caminho Do Senhor Está dedicando Sua vida Pra o Senhor Aquele Que Que nasce Da água Ele renuncia Todos os seus pecados Então Ele vem E fica limpo Ele fica espírito Ele deixa Tudo que é De pecado Pra trás E vem a ser Um novo homem Uma nova mulher Então ele fala Pra você Ele convida você Pra estar Vindo pro Pro caminho De Deus Né Se eu falar Nessa noite Que você tem Que ser Uma serva De Deus Batizada Nas águas Né Em nome Do Senhor Jesus Querido Deus Eterno Pai O Senhor Venha Abençoar Senhor Deus Aline Em nome Do Senhor Jesus Que o Senhor Venha Abençoar Reveste ela Senhor Deus Que ela Venha Senhor Deus Sentir o teu Poder Nessa noite O Senhor Falou pra ela Senhor Deus Nessa palavra Lembra Que se Ela Senhor Deus Está ali Meu Pai Perdida Sem solução Pra vida Dela Pra que ela Venha Senhor Deus Estar Reconciliando Com o Senhor Está na tua Presença Pai Em nome Em nome Do Senhor Jesus Que aquele Que nascer De novo Senhor Deus Pra que ela Venha Senhor Deus Renunciar Todo O pecado Todo O mal Senhor Porque Não pode Senhor Deus Estar ali No seu Reino A pessoa De qualquer Jeito Então Senhor Deus Que o Senhor Venha Senhor Deus Estocar Nela Senhor Como o Senhor Falou ali Pro Nicodemus Meu Deus Que ele Tinha que Nascer De novo Deus Então O Senhor Fala Pra ela Nessa Noite Em nome Do Senhor Jesus Que o Senhor Venha Tocar Senhor Deus No coração Dela Pra que ela Venha Renunciar Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Pai Pra que ela Venha Sentir o desejo De nascer De novo E ser Purificada Em nome Do Senhor Jesus Louvado Seja Deus Seja abençoada Aí Viu Aline De Assis Cruz Deus tem Promessa Na tua Vida Viu Querida Wilson Xavier Palavra Eu estou aqui lendo Pra você A palavra De Deus Deus fala Assim pra você Em Gálatas 5 10 13 Glória a Deus Aleluia Jesus Deus Amado Santo Que o Senhor Venha Derramar O poder E a unção Sobre cada um Senhor Em nome De Jesus Pai Galatas 5 10 13 Glória a Deus Glória a Deus Aí Wilson Deus fala Pra você Nessa palavra Aqui Porque nós Pelo espírito Da fé Aguardamos A esperança Da Justiça Glória a Deus E aqui O 10 Fala Assim Confio Confio De vós No Senhor Confio De vós No Senhor Que Nenhum Outra Coisa Sentirei Mas Aquele Que Vos Inquieta Inquieta Seja Seja Ele Quem For Sofrerá A Condenação Glória a Deus E aqui No 13 Fala assim Porque Vós Irmão Fosse Chamado A liberdade Não Useis Então A liberdade Para dar Para dar Ocasião Da carne Mas Servir Uns Aos outros Pela caridade Então O Senhor Fala pra você Aqui Porque o Espírito Da fé Nos guarda A esperança De justiça Então você Que está aí Precisando Que Deus Venha Fortalecer Você Deus Vai Estar Fortalecendo Você E ele Fala Assim Irmãos Foste Chamado Para Liberdade Deus Quer Deus Dá Uma Liberdade Mas ele Fala Pra você Que não Usa A ocasião Da sua Liberdade Pra você Estar Fazendo Algo Que desagrada Deus E você Fazer A caridade Você Está aí Falando De Deus A outras Pessoas Porque Toda lei Se cumpre Numa só Palavra Nesta Amarás O teu próximo Como a ti mesmo Deus fala Pra você Que quanto mais Amor Que você dá Pra sua família Pra o seu próximo Ele vai estar Abençoando a tua vida E você Vai encontrar A sua felicidade E você Vai encontrar A força Ajudando A quem Precisa Viu Deus fala Assim pra você Tenha fé Tenha fé Que você Vai alcançar O que você Almeja Viu Ele fala Pra você Seja forte Porque você Foi chamado Pra vencer Não é Pra perder É pra você Andar sempre Com a cabeça Erguida E ser forte Está aí E quando Vinha A perseguição É pra que você Venha Ser resistente Resistir E nunca Dar Ocasião Pra você Vem fazer O desejo A sua carne Pra não pecar Contra Deus Deus quer você Que você Ainda mais É espírito Pra que você Não venha Cair em tentação Sempre orando Buscando a Deus Né E amando Ao seu próximo Isso que ele fala Como a ti mesmo Viu Deus vai estar Abençoando muito A tua vida Viu Wilson Deus fala assim Seja forte Seja corajoso Aí E E ama O teu próximo Que Deus vai estar Abençoando a tua vida Querido Deus eterno Pai Que o Senhor Venha abençoar Senhor Deus Wilson Venha Senhor Revesti ele Da cabeça aos pés Pai O Senhor fala Que meu Pai Que ele tem que ter fé Ali meu Pai Muito mais Pra que ele venha Senhor Deus Ser forte Fortalecer Ser fortalecido Espiritualmente Guardar aí A esperança Da justiça Em nome de Jesus Porque ele Senhor Deus Ele está ali Fraco Ele fala Senhor Deus Que precisa Muito de ajuda Ele precisa Ser fortalecido Nessa noite Meu Deus Seja mais Confiante Wilson Deus está contigo Deus está na frente Deus vai estar aí Fazendo algo Na tua vida Que você vai ficar Surpreendido Viu Querido Deus Vai estar Tocando Senhor Deus No Wilson Em nome de Jesus Pai Faça-se cumprir Tudo aquela palavra Todo o que o Senhor Tem preparado Pra ele Senhor Deus Faça-se cumprir Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Pai Em nome de Jesus Pai Toca Senhor Deus Ali com a tua Misericórdia Sobre a vida dele Fortalece ele Deus Em todos os lugares Que ele for Meu Pai Cuida dele Em nome do Senhor Jesus Pai Nenhum mal Nenhum dano Algum Senhor Deus Venha ser Meu Senhor Ali prejudicar Senhor Deus A vida do Wilson Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Pai Guarda ele Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Wilson Eu vi assim Muita perseguição Né Aí na sua vida Né Você precisa muito De oração mesmo E fortalecimento Deus tá levando Fortalecimento Pra você E muitas das vezes O inimigo vem Falar com você E Você acaba Se prejudicando Você mesmo Viu Você tem dado Ouvido E Projudica Você mesmo Mas é Pra você Estar aí firme E Deus É contigo Em nome de Jesus Viu Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Débora Oliveira Irmã Neide Quero uma palavra Está aqui Está aqui lendo A palavra Para você Viu Débora Está aqui Aleluia Em nome de Jesus Vou estar aqui lendo Aleluia Jesus Efésios 4 17 18 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Lindo Poderoso Aleluia Jesus Efésios Efésios 17 Débora Presta atenção Em que Deus Vai falar Através da palavra Com você Viu Então Eu Lhe digo Isto Falo Pelo Senhor Não Vim Não Viva Mais Como O Incledo Pois Eles Estão Cegos E Confundidos Seus Corações Fechados Estão Cheios De Trevas Eles Estão Muito Distante Da Vida De Deus Porque Fecharam Seu Coração E Não Podem Compreender Seus Caminhos Não Se Preocupe Se Preocupa Mas Com Que Está Com Que Está Certo Ou Errado E Se Entregam A Praticar Impuras Nada Nada Os Detém Estão Guiado Suas 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 Mentes Mal Mal Vadas E As Suas Imoralidades De Desenfreadas Então Deus Deus Fala Na Palavra Para Você Débora Assim Que Para Você Não Está Ali Está Vivendo Como Um Incrédulo É Para Você Crer Mais Em Deus Porque As Pessoas Incrédula Ela Fica Ali Cega E Confundida Muitas Das Vezes Ela Não Entende As Coisas De Deus Os Planos De Deus E Fala Assim O Coração Das Pessoas Incrédulas Ela Fica Ali Com Coração Fechado Cheio Ali Fica Coração Apagado Não Tem Brilho O Espírito Santo Não Habita No Coração De Pessoas Incrédulas Então Ele Fala Para Você Não Seja Incrédula Crê Em Deus Crê Que Deus É Com Você Que Deus Vai Estar Fortalecendo A Tua Vida Muitas Das Vezes Você É Muito Incrédula Você Não Crê Que Deus Vai Estar Abençoando A Tua Vida Ele Fala Assim Deus Fecha Fechar o Coração E Não Pode Compreender Os Seus Caminhos Então Muitas Das Vezes Você Pergunta Para Deus Você Não Compreende O Que Acontece Com Você Então Ele Fala Assim Não Seja Incrédula Crê Somente Em Deus Ele Tudo Fará Em nome Do Senhor Jesus Crê Que Deus Vai Estar E Abenço Na Tua Vida Em nome de Jesus Não Seja Como Aquelas Essas Pessoas Incrédula Porque Essas Pessoas Incrédula Elas Fecham O Coração Elas Não Recebem Elas Não Enxergam O Que Está Acontecendo ao Redor Porque Se confia Ou Não Então Elas Não Tem Fé Em Deus E Ali Não Acontece Nada Então Eles Não Enxergam Que É Certo Ou Errado Eles Acham Que Tudo Está Certo Então Deus Fala Para Você Tenha Fé Tenha Fé Que Deus Vai Estar Abrindo Seus Caminhos Você Vai Sentir Alegria No Seu Coração Deus Vai Estar Tocando Em Você Querido Deus Eterno Pai Seu Venha Derramar O seu Poder Sobre A vida Da Débora Em nome De Jesus Pai Que Seu Venha Falar No Coração Dela Através Dessa Palavra Em nome De Jesus Para Que Ela Venha Ser Incrédula Para Que Ela Venha Confiar Senhor Deus Porque As Pessoas Incrédulas São Cegos Meu Pai Estão Cegos Confundidos Com Tudo Senhor Vive Nas Trevas E Distante Do Senhor Meu Deus O Coração Fechado Não Recebe Nada Que É Do Senhor Mas Ela Nessa Noite Deus Ela Vai Estar Recebendo Do Senhor A porção Meu Pai Ali Para A vida Dela A porção De Unção De Cura De Libertação Pai De Transformação E A fé Dela Vai Aumentar Em nome Do Senhor Jesus Pai E Ela Vai Senhor Deus Está Se Alegrando Nesse Momento Em nome Do Senhor Jesus Toca Nela Senhor Do Aldo Da Cabeça As Plantas Dos Pés E Toda Incredulidade Cai Por Terra Em nome Do Senhor Jesus Pai Em nome Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Seja abençoada E viu Débora E Seja Feliz Glória a Deus Vou Estar Aqui É Ângela Modesto Vou Estar Aqui Lendo Para Você Também Galatas Glória a Deus Galatas 5 16 Aleluia Deus Deus Fala Para Você Aqui Angela Modesto Fala Assim Para Você Ó Ouve Deus Fala Para Você Nessa Palavra Aleluia Glória a Deus E Aproveitem O máximo De Cada Oportunidade Que Tiver Fazer O Bem Porque Os Dias São Maus Então Deus Fala Para Você Assim Aproveitar O Máximo Que Você Puder De Fazer O Bem Porque Deus Quanto Mais Bem Que Você Faz Mais Ajuda Para As Pessoas Ele Vai Estar Abençoando A tua Vida Em Dobro Ele Fala Assim Faça O Máximo Aproveita A oportunidade De Estar Buscando A Deus Fazendo A obra Do Senhor A Oportunidade De Adorar O nome Santo Do Senhor Jesus Fazer O Bem Para Tua Alma Que Deus Vai Estar Ajudando Vocês Tendendo As Mãos Sobre A Tua Vida E Vai Te Abençoar Abrindo Portas Abrindo Aí Uma Oportunidade Melhor Para Você Viu Que Você Vai Estar Aí Sendo Abençoada Ele Fala Assim Para Você Aqui Não Proceda Imprudentemente Mas Procurem Procurem Descobrir E fazer Tudo O que O Senhor Quer Que Que Você Faça Viu Ângelo Deus Fala Para Você Não Beba Vinho Não Beba Vinho Porque Muitos Debravação Se Encontrar Nesse Caminho E Fala Assim Para Você Em Vem Disso Seja Cheia Do Espírito Santo Seja Cheia Seja Cheia Do Espírito Santo De Deus Deus Está Derramando Um Som Sobre A Sua Vida Ele Fala Receba A Presença Do Senhor Na Tua Vida Ele Fala Assim Aproveite O Máximo De Estar Fazendo A Obra Do Senhor Que Deus Vai Estar E Ande Sempre Na Verdade Ande Sempre Prudente Prudentemente Procure Descobrir Fazer Tudo Que Agrada O Senhor Que Ele Vai Estar Abençoando A Tua Vida Viu Ângela Deus Abençoe Mais A Tua Vida Em nome De Jesus Querido Deus Eterno Pai Que Se eu Venha Abençoar Ângela Que Essa Palavra Deus Se eu Fala Deus Para Que Ela Ande Na Verdade Fazendo Tudo Que Se Todos Seus Caminhos Senhor Ela Venha Senhor Deus Está Sendo Realizada Em nome De Jesus Pai Em nome Do Senhor Jesus Louvado Seja Deus Seja Abençoada Aí Viu Glória Deus Adriana Santos Palavra E Oração Para Restauração De Casamento Querido Deus Eterno Pai Que Se eu Venha Abençoar Senhor Deus Adriana Santos Em nome Do Senhor Jesus Dando Uma Palavra Para Ela Senhor Deus Que Ela Precisa Senhor Deus Que Venha Restaurar Casamento Dela Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Deus Louvado Seja Deus Glória Deus Aleluia Jesus Aleluia Glória Glória Deus Louvado Seja O nome Do Senhor Meu Pai Estou Ligando Aqui Aleluia Jesus Aleluia Adriana Santos Eu vou Estar Abençoando Só um Momentinho Eu vou Estar Aqui Chamando Glória Deus Aleluia Alô A mamãe Tá na live Mãe Tá aqui Na live Liga Depois Tá Tá tudo Bem Com você Tá Tá Bom Glória Deus É que meu filho Tava viajando E ele Ligou Aqui Eu tive que atender O pai dele Deixou o celular Aqui E ele tava Ligando Vocês me Perdoem Glória Deus Agora me Perdi Aqui Da Da irmã Que pediu Aqui a oração Pede a sua oração De novo Aí Que eu Agora eu Não Eu fui Atender E Porque meu filho Tava viajando Né E ele E quando O filho Da gente Viaja A gente Sempre fica Preocupada Né Glória Deus Ai Glória Deus Escreve Novamente Aí O pedido Que eu Estava Falando E Porque Agora Travou Não tem Como eu Ver Glória a Deus É pra Orar Pelo Casamento Agora Não me Lembro Aqui Quem Foi Glória a Deus Se você Escrever Novamente Aí Eu vou Estar Atendendo Você Maria Borges Glória a Deus Mas Eu vou Estar Orando Por Você Eu vou Estar Aguardando Você Fazer O Pedido Novamente Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Aqui Consegui Missionária Ora Uma Palavra Restauração Do Casamento Silvana Forte Silvana Forte Achei Silvana Eu vou Estar Lendo Pra Você Em Efésios 5 22 Efésios 5 22 Deus Preparou A Palavra Pra Você Tava Esperando Você A Palavra Era pra Você Que Deus Deu Fala Assim Você Viu Silvana Forte Deus Fala Pra Você Esposa Deve Ser Submissa A Orientação Do Seu Marido Do Mesmo Modo Como Se Submetem Ao Senhor Porque O Seu Marido É Lidera E A Esposa Da Mesma Maneira Com Cristo Lidera O Seu Corpo O Qual É O Salvador Né Portanto Você Esposa Deve Tentar De Bom Grado Para Orientar Orientação De Seu Marido Em Tudo Tal Como Como A Igreja Segue Direção A Cristo Então Deus Fala Assim Que Você Você Que Ser Submissa Seu Marido Para Que Dê Tudo Certo Na Tua Vida Você Tem Que Sempre Ser Submissa Seu Marido Para Que O Seu Casamento Venha Ser Um Casamento Abençoado Aí Cheio Cheio De Alegria De Amor União Compreensão Sempre Vocês Têm Estar Respeitando Né O Seu Marido Então Que Deus Fala Assim Para Você Respeitar Em Tudo Que Ele Né Seu Marido Venha Estar Falando Com Você Sempre Estar Em Concordância Com Ele Para Que Vocês Venham Estar Sendo Abençoados Né Como Ali A Igreja Segue Direção Em Cristo Né Temos Que Ter Ali Concordância Tem Que Estar Ali Né Respeitando E Sempre Ali Concordando Em Tudo Né Porque Se Um Discorda Do Outro Nunca Dá Certo Então Deus Fala Para Você Esposa Seja Submissa Ao Seu Marido Para Que Tudo Venha Dar Certo Viu Porque Ele É O Líder Da Casa Ele É O Homem Da Casa Então Quando Nós Não Compreendemos Temos Que Conversar Para Que Tudo Venha Dar Certo E Deus Está Falando Para Você Entenda Mais Do Seu Marido Que Ele Vai Estar Aí Sendo Mais Compreensível Com Você Vai Ser Mais Assim Ter Mais Carinho Por Você Viu Quando Você Começa Deixar Ele Dar Opinião Né Seja Concordar Né Com Opinião Do Que Ele É O Líder Deus Pôs Ele Como Líder Como Ele Fala Assim Ó Porque O Marido É Liderando Lidera A Esposa Da Mesma A Maneira Como Cristo Lidera O Seu Corpo Né O Qual Ele É O Salvador Então Ele Sabe Né Deus Já Dá Já Dá Ali Pra Ele A Inteligência Dá Ali A Sabedoria Pra Que Ele Venha Ser O Líder Da Casa Né Então Temos Que Estar Sendo Submissa Né Pra Que Dê Tudo Certo No Casamento E Eu Vou Estar Aqui Orando Em Nome De Jesus Querido Deus Eterno Pai Que Seu Deus Forte Meu Deus Fazendo Com Que Ela Venha Ser Submissa Ao Seu Marido Sempre Compreender Ele Sempre Respeitar Sempre Senhor Deus Está Ali Meu Deus Sendo Abençoada Senhor Deus Dando O Ouvido Ao que Ele Vem Falar Senhor Deus Abençoa Senhor Deus Ali Meu Pai O casamento Dela Restaura Senhor O casamento Pra Que Ela Venha Senhor Deus Ser Abençoada Ali Ser Uma Família Unidas Venha Ser Meu Deus Ali Senhor Deus Ser Restaurado Senhor Deus Esse Matrimônio Em nome do Senhor Jesus Pai Inimigo Senhor Deus Tem posto Senhor Deus Coisas Terríbeis Senhor No coração Dela Meu Deus Contra O marido Mas O Senhor Meu Deus É um Deus Maravilhoso Um Deus Que Pode Senhor Todas As Coisas Meu Deus Se o Inimigo Senhor Deus Está Senhor Deus Armando Um Laço Ali De Separação Do Casal Em nome Do Senhor Jesus Pai Faça Cair Por Terra Todo Esse Mal Em nome Do Senhor Jesus Pai Restaura Esse Casamento Pai Em nome Do Senhor Jesus Restaura Pai O Senhor Tem todo O poder Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Pai Nós Confiamos Em Ti Em nome Do Senhor Jesus Louvado Seja Deus Seja Abençoada Aí Silvana Forte O inimigo Veio Com destruição No seu Casamento Falando Algo No seu Ouvido Para que Você Viesse Ficar Contrariada E o seu Esposo Também Mas Deus É fiel Silvana Deus está Restaurando O seu Casamento Pode ter Certeza Que tudo Vai mudar Tenta Mais compreender Ele Andar Sempre Respeitando Tudo Que ele Vem A opinião Dele Não Seja Você Que Está Sempre Passando Na frente Dele Não Seja Assim Sempre Submissa A ele Amém Vai dar Tudo Certo Em nome De Jesus Já Deu Tudo Certo Em nome De Jesus Missionária Ore Por Mim Lúcia Dias Missionária Ore Por Mim E dai Uma Palavra Aleluia 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 Jesus João 15 Deus fala assim pra você em João 15 9 Viu Amém Missionária Em nome de Jesus Eu recebo Amém querido Deus abençoe Viu Silvana Forte Deus tem Tem visto Seu sofrimento A Sula Pagliassi Oi Neide Ora pela minha Companheira de trabalho Que estão doentes Vou estar Minhas Companheiras de trabalho Estão doentes Eu vou estar orando Viu Sula Em nome de Jesus Querido Deus Meu Deus Repetizo A cura A cura O milagre Em nome do Senhor Jesus E todo mal Senhor Sai do corpo Delas Em nome do Senhor Jesus Seja abençoada E Sueli Pagliassi Seja tocada Minha querida Em nome de Jesus Davi Bispo Fala Oração Pelo meu relacionamento Há quatro meses separados Mas Deus vai estar aí Abençoando aí você Em nome de Jesus Viu Glória a Deus Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha tocar Senhor Deus Ali no Davi Bispo Em nome do Senhor Jesus Pai Que o Senhor Venha estar ali Meu Deus Abençoando Senhor Deus Ali o relacionamento Deus Com ele Com a sua esposa Em nome do Senhor Jesus Pai Que eles estão separados Senhor Deus Há quatro meses Senhor Mas o Senhor Um Deus de união Senhor Deus O que pode tocar Pode fazer um milagre Senhor No coração daqueles Que está ferido Machucado Senhor Deus Venha Senhor Deus Restaurar Senhor Esse casamento Esse relacionamento Deus que eles venham Senhor Deus Se unir novamente Em nome de Jesus Pai O Senhor tem todo o poder Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Faça Senhor Deus Como o Senhor fez Na vida da Cristina Em nome do Senhor Jesus Pai Que ela Senhor Deus Venha ser tocada agora Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Que o Senhor conhece O coração dela Em nome do Senhor Jesus Abençoe o Davi Bispo Faça o milagre acontecer Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Seja abençoada E tira todo o laço Senhor Todos Todo impedimento Que faz Senhor Deus Ele está unindo novamente O Senhor Venha estar tocando Venha estar abençoando Em nome do Senhor Jesus Aleluia Amém Glória a Deus Seja abençoada aí Davi Deus abençoe a tua vida Aleluia Helena Natasha Natasha Barbosa Pode levar O Júnior está ligando Liga pra ele Pra ver o que aconteceu Glória a Deus Palavra oração Mencionária Restauração do casamento Dilma Benevides Minha irmã linda Deus abençoe a tua vida Que Deus venha te abençoar Em nome de Jesus Pastora Dilma Linda Que Deus venha estar tocando em você Em nome de Jesus Viu minha querida Fico feliz de você estar aí Glória a Deus Lúcia Dias Que Deus abençoe Carol Silva Oração por minha família Só Contenda Vou estar orando Carol Querido Deus Eterno Pai Que se eu venha abençoar A família da Carol Silva Deus Ela disse Meu Pai Que ali só contenda Deus O Senhor Meu Deus Pode sim O Deus tocar Senhor Deus ali Cada um deles Meu Pai Que está com contenda Deus com inimigos Senhor Deus Venha cair por terra Deus Que eles venham Senhor Deus Ser restaurada ali Essa família É Deus Em nome do Senhor Jesus Venha ser abençoada Pelo poder do nome Santo do Senhor Venha curar aqueles Que precisam ser curados Venha libertar Meu Pai Ali Aqueles que precisam De libertação Em nome do Senhor Jesus Que todo laço Demoníaco Senhor Deus Da destruição Da confusão Que todo espírito Ali que faz Meu Pai Aquela família Senhor Deus Está ali em confusão E discórdia Pai Cai por terra Em nome do Senhor Jesus Pai Louvado seja Deus Seja abençoada aí Minha querida Em nome de Jesus Seja tocada Pelo Santo Espírito De Deus Viu? Ore por mim Elis Pinélia Palavra Vou estar aqui Lendo a palavra Pra você Viu linda? Glória a Deus Eu vou estar aqui Lendo a palavra Pra você Vou estar aqui Nossa Glória a Deus 35,4 Isaías 35,4 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Fala assim pra você Viu Elis Fala assim pra você Animem os que sentem medo Dizendo vamos ser forte Não tenha medo Seja Veja o seu Deus está vindo Para castigar os seus inimigos Com a divina destruição Ele vai Ele vai salvar você Viu? Deus fala pra você Elis Que Deus está tocando em você Ele fala assim Que você Muitas das vezes Sente medo Sente medo É pra você ser forte Não tenha medo não Que tudo que deseja O mal pra você Deus vai estar aí Derramando A unção divina Pra destruir Todas Que lançaram Mal contra a sua vida Deus está aí fazendo Com que caia por terra Deus vai destruir Todas as palavras Tudo que desejaram pra você Deus vai estar aí Vindo aí Que a unção divina Seja destruída E todas as palavras Contrárias Em nome de Jesus Ele fala assim pra você Não tenha medo não Ele vai te salvar Ele vai estar cuidando de você E todo esse mal aí Que você Muitas das vezes Fica sentindo aí No teu corpo Mal estar É palavras lançadas De palavras Ao contrário Que pessoas Desejam mal Mas Deus fala assim Não tenha medo De palavras De maldição Porque Seja forte Não tenha medo não Porque Deus está aí Com você Enviando aí Vai estar aí Fazendo cair por terra Todo esse mal Tudo que o inimigo Deseja pra você Deus está aí Abençoando a tua vida Fazendo cair por terra Todas essas palavras E ele fala que vai te salvar Fica firme aí Que Deus vai estar Ajudando você Viu? Em nome de Jesus Querido Deus Eterno Pai Nesse momento Senhor Deus Que o Senhor Venha derramar um som De poder Sobre a Elis Abençoando a vida dela Deus Cuidando o Senhor Deus Dela ali Tocando o óleo Da cabeça As plantas dos pés Em nome de Jesus Pai Abençoa ela Deus Com essa palavra Que o Senhor fala Pra que ela venha ser forte Venha ser Deus ser fortalecida Cada vez mais Seja firme Senhor Deus Que ela Aqueles Os ossos O Senhor está fortalecendo Os ossos Está ali Abençoando o Senhor Os nervos dela E tudo Senhor Deus Ali no corpo dela Vai ser fortalecido Pai Em nome de Jesus Toda palavra de maldição Que veio pra estar Meu Deus Fazendo com que ela Viesse ficar fraca Espiritualmente O Senhor está fortalecendo Em nome de Jesus Tirando todo medo Toda fúria demoníaca O Senhor está tirando A vida dela Em nome de Jesus Seja abençoada Eu, Elis Em nome de Jesus Querido Recebe aí do Senhor A palavra de Deus Sofia França Deus abençoe a tua vida Em nome de Jesus Aleluia Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua vida Aleluia Aleluia Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua vida Deus fala assim pra você aí Sofia Eu crio luz Nas trevas Eu controlo Todos os acontecimentos Promova a paz E a paz Que causou a desgraça Eu, o Senhor Faço todas essas coisas Então Deus fala assim pra você Que Ele Quando nós estamos na escuridão Ele nos dá a luz Ele te dá a luz Ele controla todas as coisas Tudo que acontece Deus controla todas as coisas Pra você confiar E Ele promove paz Né E causa E também Ele permite Que algo ruim Acontece Quando a gente não está Né A gente não Confia A gente está aí Longe da tua Presença Da presença dele E Ele pode Causar A desgraça Ele faz tudo isso Ele é Deus de amor Mas Ele é fogo Consumidor também Ele faz todas essas coisas Pra nós Então Ele faz Ele abre-se o céu Ele faz que a nuvem Faça chover A justiça Ele abre a terra Então Ele Que brote o chão A salvação E a justiça Eu, o Senhor Eu criei E Ele faz todas as coisas Ele fala pra você confiar Que tudo pode estar Parecendo que está perdido Mas só que Deus Ele está no controle De tudo Viu Sofia Ele fala pra você Ele pode iluminar Sua vida De uma maneira Né Que você nem imagina Ele faz todas as coisas Ele promove a paz Se você pede a paz Ele vai citar A paz Se você Está aí Querendo guerra Ele também pode dar Mas só que Ele fala Ele promove Todas as coisas Né Ele permite Que acontecem todas as coisas Com a gente E Ele fala pra você Que Ele pode te ajudar Sim Né Então das vezes Você acha aí Que Deus não está olhando Pra situação que você está enfrentando Mas Deus fala pra você Ele está no controle De tudo Viu Ele está no controle De tudo E confia nele Que Deus vai estar aí Promovendo a paz No seu lar Viu Promovendo aí Ele faz Ele vai fazer coisas aí Impossíveis Aos olhos do homem Ele vai estar fazendo Viu Aí na sua vida Muitas das vezes É Palavras Palavras de maldição É dito aí Mas Deus fala Que O que sai da boca da gente Pode acontecer Porque Deus faz acontecer Então Deus fala assim Que Ele está no controle De tudo Viu Quando o homem e a mulher Pede alguma coisa Pro Senhor Pode ser bom ou ruim E se você pediu Né Ele pode fazer Viu Então Ele fala Ele está no controle De tudo E Ele vai estar ajudando você Ele pode estar Iluminando a tua vida E tirando você Da escuridão Se você quiser Viu Ele vai estar Promovendo A paz E o sossego Seu coração Você anda muito aflita Muito pensativa Nas coisas Deus vai estar aí Levando aí A paz pra você E recebe do Senhor Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor venha Senhor Deus Está tocando O Senhor Dansofria França Em nome do Senhor Jesus O Senhor fala na palavra Que o Senhor faz Todas as coisas O Senhor está no controle De tudo O Senhor tem conhecimento De tudo Senhor Deus Que acontece conosco Tudo o Senhor vê Então Deus Vai abençoar Na vida dela O Senhor vê Senhor Deus Que ela tem passado Deus ali Em nome de Jesus Pai O Senhor venha Senhor Deus Está levando a paz Está ali Levando o Senhor Deus pra ela A benção A cura A salvação Em nome do Senhor Jesus Pai Louvado seja Deus Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Seja abençoada E viu Sofia França Seja abençoada Seja tocada Com essa palavra De Deus Jaqueline Lima Peça oração Por mim E por minha família Querido Deus Eterno Pai Que se eu venha Tocar na Jaqueline Lima Abençoar a vida dela Derrama o som De poder Sobre a vida dela A Deus Fazendo com que Ela venha Receber Deus Do Senhor O melhor Nessa noite Em nome de Jesus Pai Ela pede que o Senhor Venha entrar na casa dela Tomar Senhor Deus Ali Cada um da família dela Abençoar Cada um deles Que precisa Senhor Deus De uma libertação De uma cura De uma salvação Que o Senhor venha Abençoar Venha libertar Venha curar Senhor Deus A alma de cada um deles Pai Aqueles que encontram Senhor Deus fraco Encontram Senhor Deus Ali abatido Senhor Deus Que o Senhor venha Restaurar Venha erguer A cada um Deus Venha abençoar Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Seja abençoada aí Viu? Jaqueline Lima Seja tocada Pelo Santo Espírito de Deus Rútes Vieira A paz do Senhor Leia uma palavra Para mim Eu vou estar aqui Lendo a palavra Para você Aleluia Louvado seja Jesus Está aqui lendo para você Em provérbios Em provérbios Aleluia Aleluia Ele fala assim Ele fala assim Para você Rúte Silveira Rúte Silveira Fala assim Para você A palavra do Senhor Provérbio 25 17 Não Não exagere Nas visitas Dos seus Do seu vizinho Para que ele Não se Canse de você E acabe Ficando Com raiva De você Ele fala assim Para você Aqui Contar mentiras Sobre outras Pessoas Faz Total mal Quanto Bater-lhe Com o Com um Empurrete Com uma espada Ou uma flecha Bem aguda E fala assim Confiar em um homem Que não merece Confiança Na hora Da dificuldade É como Mastigar Com dor De dente E postar Corrida Com dor Com pé Quebrado Viu Rúte Deus fala Para você Assim Muitas das vezes Nós vamos Querendo ajudar Querendo Sabe Ser Amigo Deus fala assim Para que você Não venha Ir muito Não sei aonde Que você tem visitado Mas Deus fala assim Para você Não ir muito Porque não tem Se agradado Com a sua visita Muitas das vezes Né E também Porque nesse lugar Sai muita mentira Sobre outra pessoa Ele fala assim Ó Que isso está fazendo mal Para você Está fazendo mal E está aí ó Fazendo mal E trazendo muito Né Enfermidade E se você Confia Num homem Que não Merece Confiança Ele fala assim Para você Não confiar Porque Muitos Você tem confiado Em pessoas Que Né Que não é Para você Confiar E tem Se desabafado Aí com Coisas que Que não é Para você Desabafar Com pessoas Que não Não é de Confiança Aí Você está Sendo aí Muitas das Vezes Aí Né Desabafando E essa Pessoa Que você Está Desabafando Não é De Confiança Deus Fala Para você Vigiar Viu Porque Ele fala assim Na hora da dificuldade É como Mastigar Com dor de dente Então Né Que ele pode Trazer muita dor Muitos sofrimentos Para você Né Tem pessoas aí Que você está Confiando muito E Ele Deus Fala Para você Vigiar Ele está alertando Você aqui Nesse Versículo Para que você Não venha Estar Se aproximando De pessoas Visitando ali Pessoas ali Que Confiando nessa Pessoa E Depois você Venha estar Se machucando muito Né Mais pra frente Que Deus venha Te abençoar Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha abençoar Senhor Deus Ali A Ruth Silveira Em nome do Senhor Jesus Pai O Senhor fala Nessa palavra Deus Quando nós visitamos Muito uma pessoa Deus Ali Nós vamos ali Inocentemente Ficando Senhor Deus Ali Meu Pai Com amizade Meu Deus Eles acabam Senhor Deus Estar Ficando com raiva Estar ali Levando para um lado Errado Senhor Deus Ali Senhor Deus Sai muitas coisas Senhor Deus Que acaba prejudicando Senhor Deus A nossa vida Então Senhor O Senhor Alerta Senhor Deus Ali a Ruth Silveira Para que ela Venha Senhor Deus Vigiar Para que ela Não venha Senhor Deus Ser prejudicada Senhor Em nome do Senhor Jesus Abençoa ela Toca Senhor Deus Do alto da cabeça As plantas dos pés Senhor Da Ruth Reveste Reveste ela Senhor Deus Com seu poder Meu Pai E Senhor Deus Que caia Todo mal Senhor Deus Todo mal Lançado contra a vida Dela Venha cair por terra Em nome do Senhor Jesus Senhor Entra com providência De cura De libertação Senhor Em nome do Senhor Jesus Entra na mente Do coração Senhor Venha limpar Todo mal Senhor Em nome do Senhor Jesus Seja tocada Aí Ruth Silveira Seja abençoada Aí minha querida Em nome de Jesus Viu Que Deus abençoe Sua vida Tem pessoas aí Que não Você pensa Que é sua amiga Seu amigo Não é não Viu Ruth Você tem que Estar aí Se afastando Viu Em nome de Jesus Margarete Rodrigues Peço palavra Que Deus abençoe A tua vida E através da palavra Viu Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Deus abençoe Aleluia Aleluia Deus fala assim Ó Pra você Aqui em Isaías 51 16 Fala assim Eu coloquei As minhas palavras Na sua boca Projeto Vocês Bem Protegido Contra A palma Das Minhas mãos Como essa mão Eu vou Estender Novo céu Firmar Nova terra Diz Direi Aos moradores De Sião Vocês são O Meu povo Então Deus Então Deus fala assim Ó Que Colocou palavras Na sua boca E Protegeu Vocês Na hora que vocês Precisavam Estendeu as mãos Sobre a sua vida Viu Margarete Ele fala assim Que você é protegida Pelo Senhor Que você está guardada Com as mãos Nas mãos Do Senhor Deus tem guardado Você Deus tem protegido Você Deus tem dado Livramento Pra você E pela tua família Também Ele tem protegido Vocês Viu Ele fala Que ele lá Do céu Ele estende As mãos Sobre a sua vida Ele está Abençoando Sua família Em nome de Jesus E ele Sempre está aí Pondo palavras Na sua boca Pra que você Venha Falar E você Começa a Estar fazendo Algo que o Senhor Quer aí Ele sempre Está pondo palavras Na sua boca Pra você Orar Pra você Pedir Pra você Estar ali Fazendo A oração E pedindo Pro Senhor Ele está aí Sempre pondo Palavra Na sua boca E você É bem protegida Pelas mãos Do Senhor Ele fala Viu Fique em paz Deus está cuidando De você Viu Ele tem derramado O poder aí De proteção Na sua casa Nos seus filhos Na sua família Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha abençoar Senhor Deus A Margarete Rodrigues Em nome de Jesus Que essa palavra Que o Senhor Venha Vem falar Pra ela Senhor Deus Que o Senhor Está protegendo Senhor Com as suas mãos Fortes O Senhor Está protegendo Senhor Deus Está ali Meu Pai do céu Ali Protegendo Senhor Deus Ela ali Ela e a família Senhor Deus Que colocou Palavras Na boca dela Senhor Deus Pra que ela Venha dizer As coisas Senhor Na hora certa Em nome de Jesus Está pedindo Está aclamando Senhor Deus Ao favor Da família Dela Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Deus A tua filha Pelo poder Do nome Santo Do Senhor Jesus Recebe aí Margarete Rodrigues Deus está levando Fortalecimento Pra você Amém Querida Amém Deus abençoe Viu Que o Espírito Santo Do Senhor Venha te tocar Cada dia mais Viu Ruth Silveira Que Deus Venha estar tocando Em você Minha querida Em nome de Jesus Venha te abençoar Venha te dar vitória Cada dia Toninha Oliveira Missionária Me desculpe Pedir Tanto mais Tira uma palavra Para mim Amém Querida Eu vou estar aqui Tirando a palavra Para você Viu Toninha Toninha Oliveira Deus abençoe A tua vida Em nome de Jesus Vou estar aqui Tirando a palavra Para você Ó Deus fala Para você Aqui ó Em Isaías 58 11 Viu Para você aí Toninha Oliveira Aqui ó O Senhor Guiará vocês Constantemente Viu Ele vai te guiar E satisfará Os seus desejos Na terra Na terra Ressequida Pelo sol E fortalecerá Os seus Seus ossos E você Será como um jardim Bem regado Com uma forte Né Com uma fonte De onde a água Não Para de correr Ó glória a Deus Que benção né Viu Toninha Oliveira Deus fala aí ó Que vai estar abençoando Você aí ó Viu Ele vai estar Te guiando Você Constantemente Ele vai estar aí Satisfazendo O desejo Do seu coração Viu Ele fala Que o desejo Que você tem No seu coração E ele vai estar Satisfazendo Vai estar Satisfazendo Né Ele vai estar aí ó Suprindo Todas as suas necessidades Ele fala assim Que ele vai estar aí Levando pra você A paz A alegria A saúde Fortalecerá Você Ele vai te fortalecer Glória a Deus Ele vai te fortalecer Vai te fortalecer Os seus ossos Porque ele fala assim Que você anda Muito frágil Ele vai estar Levando Te fortalecendo Até os seus ossos Né Ele vai estar Revestindo você Com o poder dele Ele fala aí Ele vai satisfazer Tanto o seu desejo Do seu coração Na terra Você vai ser feliz Ele vai estar Olha Ele comparou você ali Com um jardim Um jardim Regado Bem regado Que aí Ali ó Há uma fonte Onde a água Nunca para de Nunca para de correr Você vai estar ali Bem feliz Ele vai satisfazer A sua vontade Viu? Fique na presença Do Senhor Porque ele vai fazer Coisas lindas Na tua vida Ele tá respondendo Pra você Ele vai te guiar Se você tá aí Perdida Está precisando Que Deus venha Estar guiando Seus passos Deus fala Que ele vai satisfazer O desejo do seu coração Olha que benção Né Eu não sei Que você tem No seu coração O desejo aí Mas Deus vai fazer aí Em nome de Jesus Recebe Viu? Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha abençoar Senhor Deus Ali A Toninha Oliveira Em nome de Jesus Pai Fortalecendo ela Cada dia mais Os ossos dela Senhor Deus Restaura a saúde dela Meu Deus Que o Senhor Venha Senhor Deus Fazer com que ela Venha ser um jardim Regado mesmo Senhor Deus Onde a fonte Nunca para de correr Ali Que ela venha ser Fortalecida Meu Pai Ser forte ali Deus E vai ser Meu Deus Constantemente Senhor Deus Ali Ela vai ser Satisfeita Pai Todos os desejos Dela Do coração dela Todos os pedidos Pai Em nome de Jesus Pai Em nome do Senhor Jesus Toca Senhor Deus Do alto da cabeça As plantas dos pés Derrama o som de poder Fortalecimento Para a vida Da Toninha Oliveira Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe Jesus te ama muito Viu Toninha Eu vejo aqui Os seus caminhos Aqui Um caminho aberto Um caminho de felicidade Alegria E paz Viu Deus venha estar aí Fazendo Aí na sua vida Algo sobrenatural Mesmo Viu Aleluia Confie em Deus Que Deus vai estar aí Agindo aí Depois você conta o testemunho Hein Toninha Palavra missionária Te mandei Convite na live Amém querido Eu vou estar aqui Convidando você Para entrar então Você lê a palavra aí Glória a Deus É então Mas não apareceu Para mim Sabe Bruna Não apareceu aqui Mas eu vou estar aqui Chamando você Glória a Deus Compartilha aí a live Em nome de Jesus Eu creio que Deus Eu creio que Deus Vai abençoar vocês aí Amém Hoje é o quarto Dia da campanha Quarta noite de oração Para que Deus Venha estar abençoando Curando Libertando Fazendo algo especial Na tua vida Você tem que crer Tem que acreditar Que Deus Aleluia Glória a Deus A paz do Senhor Minha linda A paz missionária Amém linda Eu fui tomar um copo D'água Falei Deixa eu beber um copo D'água Que estava chamando Amém Glória a Deus A paz de Jesus A todos Que Deus abençoe Cada um Que está aqui na live Amém Missionária Eu venho trazer Uma palavra Hoje Para todos Amém Que está aqui na live Fala assim É no Isaías 62 Versículo 3 Ele fala assim E serás Uma coroa De glória Na mão do Senhor E uma diadema Real Na mão do teu Deus Aí eu queria Perguntar a todos Que estão aqui Quem tem o desejo De ser uma coroa De glória Na mão de Deus Eu creio que muitos Ou até todos Então Deus fala Para a gente Nessa noite Para a gente Estar procurando Mais ele Buscando mais O nome dele Conhecendo mais A palavra dele Porque hoje A gente conhece Muito pouco Do que ele deixou E ele deixou O livro da salvação Para a gente Que é a Bíblia Que é para a gente Estar acompanhando Para a gente Estar lendo Para a gente Estar aprendendo E Deus deixou Isso para a gente Como se fosse Vamos dizer Assim A gente Quando está Numa faculdade A gente tem Os livros Para estar aprendendo A profissão Nossa E esse daqui É a profissão Da vida Que Deus deixou Para a gente Querendo ou não Para a gente Estar seguindo Uma vida correta Uma vida certa Lógico Lógico que a gente Não consegue Seguir certinho Na risca Porque é muito Vamos dizer assim É muito estreito O caminho Mas a gente Tem que buscar Vamos buscar Cada vez mais Estar servindo Ao Senhor Para a gente Se tornar uma Coroa de glória Nas mãos dele E ele Fale uma Diadema Real Na mão de Deus Então A gente Tem que ter Esse desejo No coração De estar se tornando Essa coroa Na mão dele Porque a partir do momento Que a gente Se tornar Isso Vamos dizer assim Com as palavras Como era escrito Em parábolas Uma coroa Na mão dele A gente vai estar Encontrando a salvação A gente vai estar Contando a alegria A paz espiritual A gente vai estar Sendo curado De muitas coisas Porque hoje em dia A gente sofre muito De doenças espirituais Depressão Síndrome do pânico Tem um monte Se for falar todas aqui Não cabe Na live A gente fica até Amanhã de manhã Porque é muitas Mas pra Deus Nada é impossível Então quando a gente Busca ele A gente é curado Através da palavra De Deus Porque isso é Alimento pra gente É um alimento Muito grandioso Porque cada vez mais Que a gente busca Mais Deus vai Preenchendo O espírito A alma Vai trazendo Alegria Conforto Aquele nervosismo Vai indo embora Porque na hora Que entra Cada palavra Que ele diz A alegria É muito grande Que vem É muito grande A alegria De Deus Aí eu peguei Outro versículo Missionária Na Bíblia Que está em Jeremias Jeremias 17 Perdão Jeremias 16 Versículo 21 Portanto Então o que Deus Fala pra gente Ele fala pra gente Que ele vai fazer A gente conhecer Através da palavra A gente tem como Conhecer ele Porque Através da mão dele A gente vai saber O poder dele Igual a missionária Estava explicando Pra gente Agora há pouco Que muitas vezes Deus permite Acontecer as coisas Na vida da gente Realmente Deus permite Por quê? Pra gente estar aprendendo Porque muitas vezes A gente pede Aquilo que a gente quer E não o que Deus quer Então Deus permite Acontecer pra você Falar Nossa Não era isso Que eu queria E não era isso Era o que você queria Mas não era o que Deus queria Porque o que Deus quer Pra gente É perfeito Só que muitas vezes A gente não tem Pressa de conquistar isso A gente tem aquela Pressa E Deus O tempo dele Pode ser que amanhã Realize Mas pode ser que amanhã Não seja a hora de Deus Deus fala assim Vamos esperar mais um pouquinho O amadurecimento Na fé A pessoa ter mais fé Alimentar mais a fé Mais buscar Porque do que adianta A gente pedir E depois a gente Esquecer de Deus Muitas vezes acontece isso A gente pede A hora que Deus dá A gente esquece Da presença dele E não é assim Esquece missionária Muitas vezes acontece isso Deus dá aquela bênção A pessoa esquece Por quê? Entra o comodismo Da pessoa Por quê? Daí ela já não tá Vamos dizer assim Na aflição E a gente não pode Procurar Deus Só nos momentos De aflição A gente tem que Procurar Deus Num momento de alegria Também Porque Deus se alegre Muito com isso Com a gente Porque Deus vê a gente Alegre Feliz Contente Isso é muito grandioso Você tá entrando aqui Na live E dar um testemunho Isso é uma bênção De Deus Deus quer isso mesmo Que muitos vejam O nome dele Como salvador Como a verdade Como a vida Como a luz Então é através Da Bíblia Você tem tudo Você tem um livro Na mão da salvação E a oração É muito importante Na vida da gente Também É uma coisa Que eu conheci A partir do momento Que eu comecei A entrar na live Antes eu não tava Nem fazendo oração Mais Eu não tava alimentando Meu espírito E a partir do momento Que eu comecei A participar E ver Sabe E sentir a presença De Deus Cada vez mais Eu queria estar sentindo E eu creio Que com muitos Acontece isso Só que Tem muitos Que renegam isso Por causa que Sabe Sente Mas talvez tenha vergonha Mas Deus conhece O seu coração Talvez você tenha vergonha Mas Deus sabe O seu coração No momento certo Na hora certa Pode ter certeza Que Deus vai te chamar Porque tu dando Tempo de Deus Né? Tu dando tempo De Deus missionária Muitas vezes acontecem As coisas na vida da gente A gente fala Nossa Deus não me ama Nossa Será que tem gente Que chega a falar Será que Deus existe? Aí Deus permite acontecer Na sua vida Pra você ver Que ele existe E que ele é a salvação Então nunca duvide Da existência de Deus Porque ele é maravilhoso Ele é grandioso É A equipe Todo poder Toda honra E toda glória Eu digo Quem diria Que eu ia estar Eu estou fazendo Até Campanha Às três horas da manhã Quem diria Que eu ia estar Fazendo sozinha A campanha Eu com a minha mãe E minha tia Fazendo Então É uma coisa É uma coisa que eu me alimento É muito importante Isso pra vida De cada um E eu quero que vocês Levem essa palavra Nunca duvide Da existência De Deus E sempre Espere nele Nunca fiquem Com ansiedade Porque isso Não vem de Deus Eu não sei bem O versículo Que tá na Bíblia Mas falam Que a ansiedade Não vem dele Não provém do Senhor Então Vamos estar esperando nele Porque através dele Muita coisa pode mudar Na nossa vida Tudo pode mudar Ele remove Todas as montanhas Tudo que há de ruim Na vida de cada um Ele remove Cada Sabe Talvez você tá Passando por um momento De aflição Hoje E amanhã Você tá sorrindo Porque Deus pode mudar Sua vida Num minuto Num segundo Vamos dizer assim Num jeito Pra estar simbólico Mostrando Ele dá um estralo De dedo E a sua vida Muda Completamente Porque tudo é No tempo de Deus E na vontade dele E é isso que eu tenho Pra falar hoje Missionária Na palavra de Deus Amém Glória a Deus Que Deus venha Abençoar você E usar mais e mais A cada dia Na palavra Amém Missionária Deus abençoe Amém Que Deus abençoe Também Eu queria pedir Uma oração Missionária Amém Amém Querida Amém Eu estou orando Querido Deus Eterno Pai Está aqui Senhor Deus A sua Zeva Bruna Senhor Deus Pedindo que o Senhor Venha tocar nela Do alto da cabeça As plantas dos pés Deus O Senhor sabe Deus Nesse momento Senhor Deus O que ela está Necessitando Que o Senhor Faça na vida dela Em nome de Jesus Pai Que o Senhor Venha Senhor Deus Tocar Senhor Deus No coração Tocar Senhor Deus Ali no profundo Pai Para que o Senhor Venha Senhor Deus Estar Senhor Realizando Seus desejos Em nome do Senhor Jesus Pai Pai Abençoa Deus A vida da Bruna Abençoa o Wellington Então meu Deus Faça com que Cada dia mais Senhor Deus Ela venha Senhor Deus Estar com esse desejo De te buscar Mais e mais Senhor Deus Buscar Senhor No Senhor Meu Deus A verdadeira Fé Palavra Senhor Deus E confiar Senhor Cada dia mais No Senhor E receber Cada dia mais O milagre A benção Senhor Deus Para a vida dela Senhor E para a família dela Para o esposo Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Que o Senhor Venha Senhor Deus Usar ela mais e mais A cada dia Eu profetizo Senhor Deus Olha a sabedoria A inteligência Senhor Da palavra Senhor Deus Que o Senhor Venha derramar Senhor Deus Do alto céu Ali meu Deus Ah Jesus Suas bençãos Especiais Para a vida dela Senhor Deus E também Senhor Deus Ali os seus dons Preciosos Que o Senhor Tem guardado Para ela Senhor Deus Fazer a missão Na terra Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Seja abençoada aí Do alto da cabeça As plantas dos pés Deus está tocando A sua cabeça Está derramando Um som Sobre a sua cabeça Viu Glória a Deus Derramando Um som Sobre a sua cabeça Porque o inimigo Tem feito De tudo Para que você Venha Ter uma forte dor De cabeça E você E você Tirar a atenção Que você Tem aí De estar aí Buscando Do Senhor Deus Aí a palavra Então Deus Está aí A hora que você Vai buscar a palavra Começa aí Vinha uma Queria doer A ponte A ponte da tua cabeça E você Não Desistir Mas seja forte Anima aí Que Deus Vai estar tirando Ele está derramando Um som Para quebrar Todo esse laço Do inimigo Em nome de Jesus Viu Em nome de Jesus Que Deus abençoe A tua vida Em nome de Jesus Amém É verdade É verdade Amém Glória a Deus A missionária Para ler Tem hora Que me dá Uma dor Tão forte Na cabeça Que parece Que eu vou Desmaiar Aí eu oro E me der Está ligando De novo Eu vou só Atender Vai fazendo Oração Que eu já Vou atender Aqui Viu Pode ser Que eu vou Fazer a oração Pode atender Ô filha A mãe está Aqui na live E o celular Está aqui Com a mãe Tá Bramada Essa live Jesus Abençoa a missionária Senhor Vai abençoando O Senhor Cada um Que está aqui Presente Jesus Nessa live Vai guardando Vai livrando De todo o mal Jesus Toda doença Senhor Toda opressão Senhor Do inimigo Senhor Que tem contra Seus filhos Ó Pai Está repreendida Em nome de Jesus Senhor amado Abençoa a minha família Senhor E abençoa a família De cada um Que está aqui Senhor Tu sabe A necessidade De cada um Jesus Vá ungindo A cabeça De cada um Senhor Leva o teu Olho Senhor Santo Espírito Santo De Deus E vai ungindo A cabeça De cada um Senhor amado Pela honra e glória Do teu nome Jesus Abençoa a vida De cada um Ó Senhor amado Abençoa essa live Senhor amado Senhor amado Senhor amado Que está sofrendo Que está sofrendo Por filho Senhor amado Vá ungindo Senhor amado Ó Senhor Tu sabe Senhor O pedido Do mamãe O coração Senhor O que sente Jesus O Senhor Te dá toda a tristeza Senhor Tudo que não vem de ti Senhor Leva alegria Onde está a tristeza Senhor amado Ó Senhor amado Leva vitória Senhor amado Faça Senhor Que as pessoas Param de se sentir Senhor Inferior a outras Senhor amado Pois perante ti Somos todos Igais Jesus Somos todos Igais Abençoa a vida De cada um Que está aqui Senhor Vá ungindo a boca Senhor De cada um Senhor Para que toda palavra Que saia Seja do teu nome Senhor amado Vai dando Senhor Sede de ti Senhor Como eu sinto Senhor Vai dando Sede de ti Senhor Para estar buscando A ti Senhor Saber Senhor Amado Que a salvação É através de ti Senhor Só em ti Que encontramos a salvação Senhor Então vai ungindo Cada um Senhor Abençoa a vida De cada um Senhor Vá abençoando Senhor Vai dando a salvação E eu repreendo Todo o mal Na vida dos seus filhos Senhor amado Está repreendido Todo o mal Jesus Unge a minha boca Senhor Para que saia Somente a tua palavra Cada vez Em nome de Jesus Vai abençoando Vai abençoando Jesus Vá ungindo a cabeça Da missionária Cada vez mais E mais Porte a ela Amém 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 Recebe em nome De Jesus Deus abençoe Bruna Você é uma benção Na minha vida Glória a Deus E na vida de todos Que estão assistindo Recebe aí A benção Que ela profetizou Na tua vida Cura O milagre E recebe aí Em nome de Jesus Viu E a Bruna Deus tem Usado ela muito Glória a Deus E a sua oração Deus já está aí Respondendo Deus derramou Um som de poder Na água Glória a Deus Deus vem abençoando Jamais A nossa vida Né Bruna Em nome de Jesus Em nome de Jesus A Silvana Missionária Oração E palavra Restauração Casamento Glória a Deus Aleluia Mas a Eu já Já li a palavra Para a Silvana Será que ela não ouviu? Já leu Jerusalém Boa noite Ora E por mim Tire uma palavra Para a Jerusalém Não tirei Para a Jerusalém Eu não tirei A palavra Vou estar aqui Tirando a palavra Para a Jerusalém Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Jerusalém A palavra do Senhor Que Deus fala Para você Nessa noite Jerusalém Fala assim Assim diz o Senhor Está em Jeremias Né Está em Jeremias 17 5 Que fala assim Assim diz o Senhor Maldito é o homem Que confia Na sua própria Na própria força E na Capacidade humana E faz O seu coração O Senhor Aí fala assim Para você Que é para que você Não venha Confiar Na sua própria Força Para que você Venha entregar Na mão do Senhor Jesus Que Ele Parar por você Viu Jerusalém Deus fala para você Assim que Deus Está no controle Ele fala assim Que nós não podemos Confiar Na nossa força Mesmo Que o Senhor É quem Nos guarda Para que nós Venhamos confiar Somente no Senhor Na força do Senhor Né Porque Deus Não se agrada Quando nós Tomamos a Nossa iniciativa De estar aí Fazendo A justiça Com as nossas Próprias mãos Ele fala assim Que é para você Confiar no Senhor Não confiar Nas suas próprias Forças Porque a capacidade Humana Ele está afastando O seu coração Do Senhor Viu Então muitas das vezes Né Deus Deus fala assim Que quando nós Tomamos ali A nossa Nossa força E fazemos como Nós queremos A nossa vontade Nos afastamos Do Senhor Né O Senhor Nos afasta De nós Porque o nosso Coração Fica mirado E nós Não devemos Estar aí Sempre pedindo A força Para o Senhor Não para nós Venhamos fazer Com as nossas Próprias ruas Tem o Senhor No primeiro lugar Ele que vai nos guiar Ele que vai nos orientar Né E ele vai estar Sempre próximo De nós Quando nós Deixamos Deus Agir na nossa vida E confiamos No Senhor Viu Nós temos que estar Sempre buscando No Senhor Vou estar aqui Orando por você Querido Deus Eterno Pai Louvado seja O nome do Senhor O Senhor O Senhor Falou assim Na palavra Para Jerusa Que aquele O homem Que confia Mulher Que confia Nas suas próprias Forças Senhor Acaba Senhor Deus Afastando O coração Da pessoa Do Senhor Meu Deus Está afastando Ali De estar ali Confiando no Senhor Está agindo Com as suas próprias Forças Fazendo o Senhor Querer a sua vontade Mas o Senhor Meu Deus Fala Está levando Senhor Deus Ali A força Do alto céu Para nossa querida Irmã Jerusa O Senhor Fala assim Na palavra Que o Senhor Está levando a força Para ela ali Para que ela venha Senhor Deus Está vencendo A cada provação Que ela tem passado Em nome de Jesus Pai Eu profetizo A bênção E a vitória Na vida dela A cura A libertação A transformação Em vidas ali Onde que ela Está pedindo Senhor Deus Ali a cura Ela vai ser curada Ali onde ela Está pedindo Ali que o Senhor Venha Estar ali Libertando Ela vai ser libertada Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Seja abençoada Aí Jerusa Minha linda Deus abençoe Viu Bruna Você quer Amém Música Falar alguma coisa Não Missionária Não Estou meio anestesiada Missionária Eu estou Eu estou meio anestesiada Ainda Minha linda Isso aí acontece Mas é É um som de Deus Um som divino Missionária Ore por mim Deus Te usa Para me dar Uma palavra Ellen Natasha Barbosa Eu já li Para ela Aqui Ela é Ela é Mas eu já li Para ela Não 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 Por que Não Espera aí Deixa eu pegar E ver aqui Uma palavra Para a Natasha Não Ellen Natasha Né Isso Glória a Deus Vou estar aqui Vendo a palavra Para você Viu Ellen Deus Deus fala assim Para você Ellen Natasha Deus fala assim Para você Não é bom Confiar Não É bom Ficar do lado Dos perversos E julgar E julgar E julgar Jogar A culpa Sobre os inocentes Viu Ellen Deus fala Para você Que não é bom Você ficar do lado De pessoas Que estão fazendo Coisas erradas E E você tem que ver Primeiro O que está acontecendo E não pode julgar E não pode julgar os inocentes Porque tem pessoas aí Inocentes Que estão pagando o erro De pessoas Que Né Então ele fala assim Que é para você ver Primeiro aí Onde está o erro aí Para você Para você não ficar No lado De pessoas Que estão erradas Viu Porque Deus Quer te abençoar Ele quer abençoar aí Mas só que ele fala Para você Tomar cuidado Não ficar do lado Porque você pode Ser prejudicada Você pode perder A sua benção Por causa De ficar do lado De pessoas Que não Estão praticando Coisas boas Viu E julgar Culpa Sobre uma pessoa Inocente Tem pessoas aí Que está Né Você está Protegendo alguém Que Deus Não está se agradando Viu Não protege Pessoas Que estão fazendo Uma maldade Estão fazendo Coisas que não Agrada a Deus E você pode Se afastar de Deus Por causa Dessa pessoa Viu Fica do lado Da pessoa Certa Né E E fala assim Ó E Se você jogar Culpa Na pessoa Inocente Você acaba Sendo aí Prejudicado Viu Mas Deus Quer te livrar Deus quer Estar te dando O livramento Deus está aí Falando para você Aí ó Alertando você Para você Não ficar do lado Dessa pessoa Viu Para você Sempre estar aí Atenta Para poder Não cair Em tentação Também E não se prejudicar Você mesmo Porque ali Pode estar Provocando Uma briga Com as suas Palavras Ali ó Perversa E Atrair Açoides Ele fala assim E você E você ser Prejudicada Viu E tudo Vai ser Jogado Contra você Viu Em nome de Jesus Mas Deus Está te livrando Deus está alertando Para você Não cair Nesse mal Querido Deus eterno Pai Que se eu Venha abençoar Ellen Natasha Barbosa Em nome do Senhor Jesus Pai Se eu Venha livrar Ela desse mal Em nome de Jesus Que essa pessoa Sim Deus está andando No caminho Sim Deus perverso Está pondo ela Senhor Deus Ali Senhor Deus Ali no meio Para que ela Venha ser Projudicada Pai Em nome de Jesus Se eu Venha Senhor Livrar Ela Senhor Deus Essa intriga Dessas palavras Senhor Deus Para que ela Não venha Senhor Deus Cair ali Senhor Nesse laço Em nome de Jesus E venha acabar Sendo destruída Ali Sendo prejudicada Em nome de Jesus Se eu Venha Senhor Deus Está caindo Senhor Deus Ali Derramando um são Meu Deus Sobre ela E livrando Ela desse mal Em nome do Senhor Jesus Está caindo um são Sobre você Aí Viu Ellen Recebe da parte Do Senhor O livramento De Deus Viu Para que sua vida Não venha ser destruída Viu Nessa armadilha Deus fala assim Que Ele está livrando Você dessa armadilha Para você não Não cair nessa armadilha Viu Em nome de Jesus Recebe Recebe aí Da palavra Do Senhor Aí está Tua vida Em nome de Jesus Jesus Lobado seja Deus Muitas fofocas Muitas pessoas Aí levando Coisas aí E pôr ela em rolo Né Mas Deus Está livrando ela Em nome de Jesus Deus abençoe Viu linda Seja abençoada Pelo poder Do nome santo Do Senhor Olha que benção Né Deus deu o livramento Depois você conta o testemunho Viu Helen Em nome de Jesus Juliana Dias Missionária Peço Humildemente Uma oração Por mim A minha família Que Jesus Lhe abençoe Imensamente Amém Querida Deus abençoe você Viu Juliana Dias Deus venha te tocar Aí minha querida Em nome de Jesus Querido Querido Deus Eterno Pai Que seu bem O Senhor Deus Está abençoando O Senhor Deus Ali a Juliana Dias Venha estender as mãos Sobre ela Venha Senhor Deus Tocar nela Senhor Do alto da cabeça As plantas dos pés Pai Se eu me mostro Senhor Deus A tua filha Muito Senhor Deus Ali angustiada Meu Deus Está ali Meu Pai Sendo prejudicada Senhor Deus Ali Meu Pai Em nome de Jesus Pai Em algo ali Senhor Deus No meio Senhor Deus Da família Dela Meu Deus Que o Senhor Venha tocar nela Senhor Deus Do alto da cabeça Ali Meu Deus Tirando toda A palavra contrária Senhor Deus Que vem em direção Dela Projudicando Fazendo com que Trazer Senhor Deus Ali Dores Para o corpo dela Para que ela Venha sentir Meu Deus Fortes dores No corpo Pai Ali um desconforto Meu Deus Que aquelas palavras Senhor Deus Que vem machucar Senhor Deus Ali Ela Venha cair por terra E transformar Essas palavras Em bênção e vitória Para a vida dela E todo esse mal Senhor Deus Que vem sair Do corpo dela Em nome Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Que Deus Abençoe você Viu Juliana Dias Que Deus Venha te guardar Foi bem Ali está perguntando Se a senhora Já tirou Palavra para ela Ali Não Eu tirei não 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 Tirei não É porque eu não tinha visto ainda Está na Cristina Almeida Aqui para mim Ah Entendi Viu Está na Cristina Almeida É porque ele Ele breca para mim Está fazendo Sabe Está Para mim a live Ele não deixa correr assim Porque muitas das vezes Os pedidos Fica parado As pessoas Assim Para mim Está atendendo É uma palavra Em nome de Jesus A Cristina Almeida Aleluia Glória a Deus O André O André E a Malca Está assistindo Também A Lea Mar Está assistindo Deus abençoe A vida de cada um De vocês Viu Se vocês quiserem Fazer os pedidos De oração Aí Algo da parte Do Senhor Nós estamos Estar orando Aqui Eu e a Bruna Vamos estar orando Por vocês Viu Em nome de Jesus Angelita Estup É isso Bruno Angelina Estup Peço uma palavra Angelita É isso mesmo Peço uma palavra Eu vou estar aqui Lendo para Para ali Galiard Né Que ela pediu Não Eu estava lendo Para outra Foi Para Almeida Foi Estava lendo Almeida Estana Almeida Parou nela Deixa eu pegar Daqui Parar nela Para continuar Para O meu está devagar Também Então Deus fala Aqui para você Aqui em Provérbios Primeiro 29 Deus está aí Falando com você Aí Cristiane Almeida Falando assim Para você Sabe por que isso Vai acontecer? Está perguntando Para você Eu não sei O que está Para acontecer Alguma coisa Aí Porque vocês Desprezaram O conhecimento E a Recusaram A temer O Senhor Há muitas Coisas aí Que está acontecendo Aí Não sei se Está para acontecer Algo aí Que você está Temendo Deus fala assim Você sabe por que Isso vai acontecer Se você não Está aí Na presença Porque vocês Desprezaram O conhecimento E se Recusaram A temer Ao Senhor Então Deus fala assim Para você Que pode Está buscando Ao Senhor Ao conhecimento De Deus Está aí Buscando Aí você Vai Aí está Vocês Não deram Valor Aos meus Conselhos Acharam Que a sua Repreensão Era inútil Deus Usou alguém Para falar Com você Ou com alguém Aí Você está pedindo Muito Uma resposta De Deus Deus fala Assim Você Não Deram Valor Mas aí Está Para acontecer Isso aí Mas Deus Está Te alertando Deus está Falando Para você Sabe por que Isso ia acontecer Vai acontecer Com você Se você Não está Buscando A Deus Porque Muitas das Vezes Deus tem Falado Com vocês E você Não Deu ouvido Porque você Achou que não Era de Deus Viu Mas você Recebe Mesmo que For correção Viu Cristiane Almeida Você recebe Linda Porque você É uma mulher Né De fé Recebe Aí Está com medo Que acontece Aquilo Algo aí Eu não sei O que Você está Com medo Mas Deus Fala assim Estava para Acontecer Isso aí Porque Desprezaram O conhecimento Do Senhor Desprezaram Aí Vocês Deus falou Com você Deu o conselho Mas aí Você achou Que era Uma repreensão Inútil Que não Era De Deus Mas Deus Fala assim Que era De Deus Sim Ele está Te dando Ali Ele estava Dando um conselho Para você Viu Ele estava ali Dando para você Uma Uma resposta Que você queria Muito Mas você achou Que não era De Deus Mas Deus Falou com você Sim Viu Ele fala Para você Aí Buscar mais Em Deus Que você Vai Deus vai Estar livrando Você Desse mal Aí Que está Presto Acontecer Viu Deus Vai estar Dando Esse livramento Para você E ele Vai estar Enchendo Aí você De poder De alegria No seu coração De saúde Para a sua vida Mas você Tem que estar Aí Crendo Mesmo Que você Desconfie Do profeta Mas Crê aí Quando Deus Fala Recebe Porque Deus Pode usar Até um inimigo Para falar Conosco Viu Minha linda Em nome De Jesus Seja abençoada Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha Senhor Deus Estar Meu Pai Abençoando Ali A vida Da Cristina Em nome De Jesus Louvado Seja Deus Que o Senhor Venha Seu Deus Estender as mãos Sobre ela Cristiane Almeida Em nome Do Senhor Jesus Que o Senhor Venha derramar Sua glória Ali Queimando Todo mal Senhor Todo mal Que ela venha Senhor Deus Receber o poder Do Senhor Nesse momento Senhor Deus E o livramento Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Deus abençoe Viu Cristiane Almeida Deus fala Para você Ele te livrou Do mal Para que você Não venha Desprezar O conhecimento Não E nem recusar E temer O Senhor Viu Se você temer O Senhor Já é o suficiente Para Deus Derramar O poder E todo mal Ser combatida De todo mal Em nome de Jesus Deus vai estar Abençoando Você Em nome de Jesus Minha linda Era para acontecer Um algo Terrível Na vida de vocês Mas Deus Lembrou você Em nome de Jesus Você é uma mulher Abençoada Guerreira Tem orado Tem pedido Para o Senhor E Deus Tem te ouvido É Você sabe Que muitas das vezes Nós pagamos Pelo erro De outra pessoa Viu Nós pagamos Porque nós amamos Então ficamos ali Coração ali Do lado De pessoas Que não Né Que Deus Não aprova Muitas coisas Né Verdade Nós amamos Tanto uma pessoa A família da gente Um filho Uma filha Um parente E ficamos Do lado dele Ali Achando Que nós estamos Fazendo melhor Mas Deus Fala assim Que nós temos Que estar respeitando Né A gente coloca Acima de Deus É Conhecimento Que Deus Quando fala Nós temos Que obedecer Dar valor Né No conselho Lá Né E é na repreensão Que era Que a repreensão Do Senhor É para Porque ele nos ama Ele nos ajuda Porque Ele nos ama Ele quer o melhor Para nós Né Quando ele Dá uma prova Nós temos Que dar glória a Deus Porque ele vai Dar-nos a mão E nós vamos Passar pela aprovação Para que nós Venhamos vencer Né Nós venhamos ser Abençoados Né Em nome de Jesus Glória a Deus Obrigada Minha querida Eu que agradeço Você Minha linda De Deus Ai Eu amo Muito essa menina A Cristiane Almeida É uma benção Viu Deus abençoe Linda Deus abençoe Você e sua família Viu Deus Jesus te ama E eu também Em nome de Jesus Edneide Rodrigues Olhe por mim Estou com muita dor Nas costas Na costela esquerda Né Meu Deus Como dói Vamos estar orando Bruno Pela Edneide Querido Deus Querido Deus Eterno Pai Nesse momento Senhor Deus Eu oro Senhor Deus Pela Edneide Rodrigues Pai Porque ela está falando Ali Que ela está Com uma forte dor Ali Senhor Deus Na costela esquerda Pai Toca ali Na costela dela Pai Em nome do Senhor Jesus Senhor sabe Deus Onde está mais doendo Ali Onde está a dor Bem forte Com o Senhor Deus Passa as mãos Senhor Deus Ali Meu Deus E tira toda essa dor Que vem a cair por terra Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo de Deus Abençoa Deus Abençoa Senhor Deus Ali A Edneide Rodrigues Em nome do Senhor Jesus 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 Que toda essa dor Cai por terra agora Em nome de Jesus Louvado seja Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Deus está derramando Poder Você que está aí Com o seu copo Com água Edneide Rodrigues Pega um copo Com água Deus está derramando Poder na água Poder de cura Você pega Um copo com água Que Deus vai estar Derramando Poder de cura Na água Você toma Essa água E Deus vai estar aí Acurando você Dessa dor Em nome de Jesus Ele já está tocando em você Recebe o poder do Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Davi Davi Eu creio Glória a Deus Que Deus vai abençoar A sua vida Viu Davi Eu vejo vitória Na tua vida Deus Inimigo quer destruir A união A união sua Do sua Do sua companheira Mas Deus vai estar aí Abençoando vocês Aí esse laço Ele vai estar fazendo Uma aliança Com vocês dois E o inimigo Não vai ter poder De quebrar Em nome de Jesus Jesus Vou pegar o copo Com água Aí Isso mesmo Amém Pega aí o copo Com água Nós vamos estar Orando nessa água E Deus vai abençoar Sua vida Eu vou estar orando ali Também pelo André Pela minha irmã Edi Por todos Vamos estar aqui orando Glória a Deus Vamos estar aqui orando Vamos estar aqui Encerrando A live Eu creio que Deus Vai estar abençoando A cada um de vocês Nós estamos aqui Eu e a Bruna Ela vai estar Eu vou orar E Deus vai estar Derramando o poder Sobre vocês Porque vocês entraram aí Para ser abençoados Nessa quarta noite De campanha Deus vai estar aí Revestindo A cada um de vocês Aqueles que confiar Que Deus está aí Tocando em você E está fazendo aí Uma cura Uma libertação No seu lar Na sua família Em cada um de vocês Deus vai estar tocando Vai estar abençoando A sua vida Em nome de Jesus Em cada pedido Eu vou estar aqui Falando A cada pedido De oração Porque Aqui também Teve uns pedidos Que fizeram aqui Para mim O Wilson O Wilson Ele é de Duque de Caxias Do Rio de Janeiro Ele pede oração Pois está Precisando muito De ajuda Em oração Ele está fraco Espiritualmente Ele está fraco Também a Margarete Valério Ferreira Vieira Pede também Oração Ela fala assim Por mim Para a minha família Também A Valéria A Valéria Ramos Pede também Oração Por ela Também Pelo esposo Gileno E também Pede pela Diva E o Edinho Pede por emprego Ele está precisando De uma porta De emprego Uma porta Que Deus abre Uma porta De emprego É Diva E Edinho E também O Newton E também A Jamar Jamaria Jamaria Também Pede também Uma porta De emprego A Josiane E o Josimar E também Pede Para que Venha Libertação Para o Wagner E Fala assim Despertamento Espiritual Que Deus Abençoe Que Deus Dá um Despertamento Espiritual Para o Wagner Deus Venha levar A libertação Para ele Deus Venha Fortalecer Ele Dá um Despertamento Que Deus Venha Tocar No coração Dele Para que Ele Venha Está aí Despertando O seu lado Espiritual Para que Ele venha Buscar Deus A presença Do Senhor E também A Diva Benevides É minha irmã De Pirajuí Ela pede Uma oração Pelo seu filho Richard Vamos estar Abençoando Meu sobrinho Richard Que ele Precisa Que Deus Venha Abençoar A vida Dele Abrir As portas Venha Abrir As portas Do céu Derramar As bênçãos Sem medida Fortalecendo Ele Na fé Também Abençoando Ele Em todas As áreas Venha Estar ajudando Ele Dando força Tirando Todos os laços Demoníquos Que o inimigo Vem armando Para ele Cair Deus Venha Dar Livramento Em todos Os sentidos Na vida Dele E eu vou Estar aqui Orando Bruna Vocês Também Vocês Que estão Aí Vão recebendo Também Eu vou Estar lendo Os nomes Das pessoas Que estão Na campanha Eu estou Orando Por você As orações Que estão Aqui no caderno Da campanha De cura e libertação Está aí A Rosimar Cavinato Ela é da cidade Paulistana Também a Tica Que é a Roseli Cavinato Ela é da cidade Paulistana A Bruna Que está aqui Comigo E o Elton Cavinato Da cidade Paulistana A Luciana Batista Da Edicé Do Ceará Estourando Por ela Também Toninha Coutinho Cidade Paulistana Também Ali da cidade Da Bruna E também A linda Linda Que fala Selma Gonçalves Deus abençoe A tua vida Viu Selma Deus falou Com você Também Fala da cidade Juiz De fora Minas Gerais Que Deus Venha abençoar A tua vida Viu Selma E também Fala assim Para que Deus Venha abençoar A filha A filha Raíssa Gonçalves Vieira da Costa Também O irmão Elenísio Elenísio Silva Que Deus Venha abençoar E também A Janete Vieira O irmão Da Selma É Elenísio Silva E a Janete Vieira Também Que está pedindo Oração Mas ela não Deu o nome Da cidade Adriana Garci Que é de Bauru Deus abençoe Está fazendo Também a campanha Conosco E a Sueli Lourenço Pede sim Também Para a família A família dela Deus venha Abençoar a família Os filhos Os esposos Também A Thaís Thaís Marques Da cidade Currais Novo Ela pede também Oração Aparecida Seridó Também está fazendo A campanha Conosco Nós vamos orar Também A Lea Mar Faz Ela é da cidade Por nele Por nele Procó Ela fala Oração Pela minha família Libertação Cura Transformação Deus venha Abençoar Também Todos eles Lá A Marjara E todos Os seus irmãos Também A Sofia França Que é a Sogra Da Bruna É da cidade Paulistana Ela também Está na campanha Deus vai estar Abençoando Deus falou Através da palavra E vai continuar Abençoando ela A L Pinelli Da cidade Cuiabá Mato Grosso Que Deus venha Abençoar você L Deus abençoe Minha linda Deus vai fazer Algo lindo Na tua vida L Confia no Senhor Elis Que é a mãe Da L Pinelli Cidade Também Cuiabá Mato Grosso Que Deus Abençoe você Elis Que Deus venha Realizar todos Os seus desejos Viu? Do seu coração André Amaoca Que é da cidade Pirajuí Deus abençoe A tua vida André Que Deus venha Estar Abençoando você Mais e mais A cada dia Viu? Vem ajudar você Em todas as áreas Que você precisa Em nome de Jesus A Regina Fátima Cidade Guaxupé Minas Gerais Deus Abençoar E suprindo Todas as suas necessidades Em nome de Jesus Viu? Em Minas Gerais Guaxupé Todos vocês Sejam abençoados E também A Helda Lima Cidade Cuiabá Mato Grosso Deus abençoe você A Helda Lima A Helda Lima É uma benção Glória a Deus Que Deus venha Abençoar ela Cada dia mais Em nome de Jesus A Jerusa Gegê Que acabamos de ler A palavra pra você Viu, Jerusa? Da cidade Pirajuí Eu creio que é Da cidade Pirajuí Eu pus assim Mas eu não sei Se você também Não pôs o nome Da cidade Eu creio que é Mas pode ser que ela Não mora mais aqui Luciana Santos É de São Paulo Bairro Jardim Guarani Ela pede oração Pelo casamento E os filhos Fabiano Maia dos Santos E a sua esposa Maísa Os filhos O casal O casamento Deus vem Abençoar o filho Dela Fabiano E também Sua esposa Em nome de Jesus E também A Margarete Rodrigues É que é De Jundiaí São Paulo Deus abençoe Deus abençoe A sua vida Viu, Margarete Rodrigues Também A Lediamar Ekeve Pede oração Pra família Ekeve E a Gonçalves Deus abençoe A família Ekeve E a Gonçalves Também A família Da Marjara E da Lediamar É Regina Machado Estou participando Sou De Chatecó Santa Catarina Ô Glória Deus abençoe Todos vocês aí De Santa Catarina Chatecó Deus abençoe Vocês aí Tem o Christopher Antônio Martins Ele tá pedindo Pra que Deus Venha abençoar A união dele Novamente Com a esposa O inimigo Destruiu O lar dele Ali E ele pede Pra que Deus Venha abençoar A esposa Venha abençoar ele Deus venha estar Reatando aí Fazendo com que eles Venham se reatar novamente Fazer que a família Venha ser feliz Ele O filho E a esposa Venham ser abençoados Em nome de Jesus Está orando Pra que Deus Venha restaurar O casamento dele Viu Bruno Em nome de Jesus Amém E esses daqui Que tá participando Da Da campanha É os nomes Que lhe deram Deus abençoe Também Minha irmã Edi Minha irmã Linda Maravilhosa Que eu amo Muito Deus abençoe A tua vida Viu Deus venha tocar em você Do lado da cabeça As plantas dos pés Deus abençoe aí A Ruth Silveira Deus abençoe aí A Neus Simar Ferreira Da Deus abençoe Cristiane Almeida Deus abençoe Vocês todos aí Que estão ouvindo Vamos estar orando E você Pega o copo com água Que Deus já derrama E pode ter na água Viu Bruno Olha Você acredita que Tá cheio de Cristal Deixa eu ver Olha aí Missionária Minha Glória a Deus Tá parecendo Cristiano Glória a Deus A água Tá com o som Já Antes de orar Mas vocês Pegam aí Vocês pegam o copo com água Que eu creio que Deus vai derramar um som De poder na sua água Também As palavras de Deus Já foi Ministrada Deus já Derramou O seu poder Sobre nós Eu creio que Eu já tomei posse Da palavra Que a Bruna leu Também A serva do Senhor A Levita A Maria Clara Também leu a palavra E nós recebemos Em nome de Jesus Vamos estar aqui Orando Para terminar Em todos esses pedidos Em nome de Jesus Querido Deus Eterno Pai Nesse momento Senhor Deus Eu peço que o Senhor Vai tocando Senhor Deus Em cada Um desses Meus irmãos Meus amigos Senhor Deus Que está aí Meu Deus Na live Precisando que o Senhor Venha Senhor Deus Está tocando Em nome de Jesus Deus Que o Senhor Venha Revestir a cada um deles Pai Em nome de Jesus Pai Que o Senhor Venha derramar O fogo santo Do céu Meu Deus Que eles venham Senhor Deus Sentir o teu poder Queimando E curando o Senhor Deus Todo mal Venha sair do corpo Deles Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Pai Vai tocando Senhor Deus Ali Senhor Deus Ah meu Pai Vai tocando Senhor Deus Ali Meu Pai Na Rosimar Cabinato Vai toca Senhor Na Tica Cabinato Em nome do Senhor Jesus Toca na Bruna No Wellington Senhor Reveste ele Senhor Deus Com o seu poder Deus Eles precisam Senhor Deus Que o Senhor Venha tocar Neles Senhor Pai Abençoa Senhor Deus Também A Luciana Batista Deus Lá do Cé Do Ceará Abençoa Ela Toda a família Dela Abençoa Deus A Tonia Coutinho Em nome do Senhor Jesus Também A Selma Gonçalves Abençoa Deus A filha Dela Senhor Deus Ah Jesus Abençoa Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Abençoa Pai Abençoa Também O Elinísio Meu Pai Elinísio Meu Pai Em nome de Jesus Abençoa Abençoa A senhora Janete Vieira Abençoa Adriana Garcia Abençoa Meu Pai Todos esses nomes Que está escrito aqui Também A Sueli Lourenço Meu Pai Abençoa Deus Em nome do Senhor Jesus Abençoa Pai Querido Santo Abençoa Também Aparecida Ceridó Abençoa Aleamar Meu Pai Abençoa Sofia França Abençoa Elie Pinelli Abençoa Deus Ali Senhor Deus Derrama Senhor Deus Ali A unção De poder Na Elie Pinelli Senhor Abençoa Também André Maoca Abençoa Senhor Deus A Regina Fátima Abençoa A Helda Lima Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Pai Abençoa Jerusa Abençoa Também Senhor Deus A Luciana Santos Em nome Em nome Do Senhor Jesus Pai Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Deus Os filhos Dela Ali Senhor Abençoa O casamento Deles Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Fabiano Abençoa Deus Ali A sua esposa Maísa Abençoa Venha 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 Tocar Abençoa Deus Abençoa Abençoa Jesus A Taís Meu Pai Abençoa Jesus Louvado Seja Deus Abençoa Abençoa Jesus Todos Eles Lá Senhor Deus Todos Que estão Escritos No Caderno Senhor Venha Abençoar Jesus Abençoa Deus Também A Zivane Rodrigues Abençoa Deus A Fabiana Santos Abençoa Jesus A Cristiane Almeida Senhor Em nome Do Senhor Jesus Pai Abençoa Também A Nuan Nuan Nguyen Senhor Meu Deus Que o Senhor Venha Abençoar Nuan Nguyen Ah Senhor Deus Ela está Falando Amém Ela está Recebendo Do Senhor Meu Deus Essa oração Toca No Filho Nuan Nguyen Abençoa Ela Senhor Abençoa O Filho Dela Abençoa A casa Dela Deus Que o Senhor Venha Fazer Com que Seus Sonhos Venham Ser Realizados Em nome Jesus Toca Nela Senhor Do alto Da cabeça As plantas Dos pés Abençoa Também Angelita Senhor Abençoa Jesus Abençoa Pai Ali O esposo Dela Senhor Deus Que saiu De casa Meu Deus Amado Que o Senhor Venha Fazer Com que Ele Venha Voltar Em nome Do Senhor Jesus Que o Senhor Venha Fazer Cair Por terra Todo Mal Senhor Deus Que Separou Ali Que fez Com que Eles Vienham Separar Senhor Deus Ele Fosse Embora De casa Senhor E fala Fala Que faz Um mês Meu Pai Que o esposo Saiu Da casa Dela Mas o Senhor Meu Deus É um Deus Grande Para trazer Ele de volta Toca No coração Do esposo Da Angelita Senhor Faça Com que Ele Venha Senhor Deus Está Meu Pai Ali Sendo Tocado Pelo Seu Santo Espírito Para que Ele Venha Voltar Para o Seu Lar Meu Deus Para que Ele Venha Enxergar Que é o melhor Que ele Vai Fazer Para a vida Dele Ele Está Voltando O Senhor Deus Ali Para a Sua Esposa Em nome Do Senhor Jesus Pai Que todo Mal Todo Laço Satânico Venha Cair Por terra Em nome Do Senhor Jesus Laço De separação Que venha Cair Por terra Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Também A Luzia Rocha Senhor Meu Deus Toca Na Luzia Rocha Deus Eu não Sei O que Ela Precisa Mas O Senhor Sabe Deus Que ela Precisa Ela Necessita Do Senhor Meu Deus Necessita Que o Senhor Venha Tocar Venha Fazer Um Milagre Na vida Dela Senhor Em nome De Jesus Pai Toca Senhor Tira Toda Inveja Tira Toda Senhor Deus Armadilha Senhor Deus Que Senhor Deus O inimigo Senhor Terrible Senhor Deus Para que Sua filha Venha Ser Prejudicada Senhor Deus Ali Meu Deus No seu lar E também Senhor Deus Trazendo Discórdia Meu Pai Na tua Família O Senhor Venha Abençoar Senhor Deus Faça Cair Por terra Todo esse Laço Em nome De Jesus Abençoa Também A Lisângela Silva Senhor Abençoa Ela Deus Ah Jesus Ela está Pedindo Oração Pedindo Que o Senhor Venha Tocar Nela Senhor Venha Senhor Deus Está Revestindo Ela Com Seu Poder Em nome De Jesus Pai Abençoa Também A Dineide Rodrigues Em nome Do Senhor Jesus Pai Ela Senhor Deus Precisa Senhor Deus Ser Tocada Ela Pegou Ali O copo Com Água Porque Ela Está Com dor Na costela O Senhor Venha Tocar Na costela Dela Venha Abençoar Ela Senhor Deus Venha Estar Meu Pai Que ela Venha Senhor Deus Ser Curada Agora Em nome Do Senhor Jesus Pai Derrama Seu Poder Na água Senhor Para Que ela Venha Tomar Em nome Do Senhor Jesus E ela Venha Ser Curada Em nome de Jesus Senhor Já Tocou Nela Senhor Já Foi Curada Pelo Poder No Senhor Jesus Em nome de Senhor Jesus Ela Está Pedindo A cura Ela Está Pedindo Que o Senhor Venha Tocar Agora Senhor Em nome de Jesus Louvado Seja Deus Também Maria Silva Seja Tocada Maria Silva Em nome de Jesus Neuzimar Ferreira Senhor Abençoa Ela Abençoa Também A Simone A Simone Senhor Tenório Em nome de Jesus Venha Abençoar Simone Tenório Em nome De Jesus Também Maria Silva Que ela Venha Ser Tocada Adriana Santos Ali Galhard Deus Precisa Que o Venha Tocar Nela Abençoar A vida Dela Derramar O Seu Poder De Um São Sobre A vida Dela Deus Querido Deus Amado Jesus Que o Senhor Venha Abençoar Também A Genaína Oliveira Em nome Do Senhor Jesus Abençoa A Genaína Oliveira Abençoa Ela Senhor Deus E também A Érica Senhor Deus E o Igor Abençoa Eles Meu Pai Que o Senhor Venha Derramar Alegria Sobre O Lar Deles Meu Pai Para Que eles Vinham Sair Todas Tristezas Do Coração Deus Querido Deus Amado Senhor Leva Amor Leva Compreensão Leva Carinho Para Que eles Se Casar Senhor Em nome de Jesus Que o inimigo Não Venha Senhor Deus Destruir Ali A União Deles Pai Venha Derramar Senhor Seu Poder Ali Meu Pai Para Que Todo Mal Venha Sair Meu Pai Ali Do Lar Deles Em nome de Jesus Pai Abençoa Elzevane Rodrigues Pai Em nome de Jesus Em nome Abençoar Ela Revestir Ela Senhor Deus Ali Levar O melhor Para Ela Senhor Em nome de Jesus A Leonor Mendes Meu Pai De Souza Deus Querido Que o Venha Abençoar A Leonor Mendes De Souza Senhor Ela Está Pedindo Senhor Deus Que o Senhor Venha Abençoar Senhor Deus Ali Meu Deus Anora Meu Deus Querido Ah Jesus Que o Senhor Venha Senhor Deus Está Meu Deus Meu Pai Querido O Senhor Venha Senhor Deus Está Abençoando Senhor Deus Ali A Nora Dela Para Que ela Venha Aceitar Senhor Deus A Ter Amizade Com A Outra Meu Pai A Outra Nora Ela Está Querendo Que o Senhor Venha Fazer Uma União Das Duas Noras Senhor Deus Ali Para Que elas Vem Aceitar E Não Ter Ciúme Senhor Deus Em nome de Senhor Jesus Louvado Seja Deus Senhor Venha Dar Força Para Elas Meu Pai Tirar Todo Espírito Ali Demonico Que faz Ali Surgir Ciúmes Pai Entre Eles Em nome do Senhor Jesus Cai Por terra Todo Ciúme Toda Inveja Todo Mal Em nome de Jesus Seja Repreendido Contra A vida Ali Das Noras Senhor Deus Eleonor Mendes Souza Em nome Senhor Jesus Pai Que o Senhor Venha Senhor Deus Está Amor Compreensão Com o coração Das noras Dela Senhor Deus Em nome de Jesus E a amizade Que ela Precisa Ela Fala Senhor Deus Que ela Quer a amizade Das duas Em nome de Jesus A união O Senhor Vai levando A força A coragem Para que Elas venham Superar Tudo Senhor Deus Que eles Estão Passando Ali Em nome De Jesus Pai Ah Jesus Que o Senhor Venha Abençoar Senhor Deus A cada dia Senhor Deus Essas Vidas Em nome de Jesus Eliane Pires Senhor Deus Também O Senhor Venha Abençoar Eliane Pires Em nome De Jesus A Toninha Oliveira Senhor Deus Em nome De Jesus Que o Senhor Venha Tocar Nela Venha Abençoar Senhor Deus Também A Lúcia Dias Lúcia Dias Seja Abençoada Pelo poder Do nome Santo Do Senhor Deus Que o Senhor Venha Abençoar Também Senhor Deus A Cida Wilbert Em nome De Jesus Venha Abençoar A Cida Wilbert Em nome De Jesus Venha Senhor Tocar Nela Senhor Em nome De Jesus Pai Querido Senhor O Senhor Vai Abençoando Senhor Deus Também A Janaína Oliveira Vai Abençoando A Patrícia Gomes Em nome De Jesus A Angelita Senhor Deus Vai Abençoando Abençoando Minha irmã Edi Meu esposo Walter Senhor Abençoa Ele Abençoa Meus Filhos O Tiago A Vanessa Senhor Deus Abençoa Sofia Em nome Do Senhor Jesus Derrama O seu Poder Ali Abençoando O Senhor Deus A Sofia Abençoa Vitor Senhor Abençoa Meu filho Júnior Abençoa Jéssica Minha nora Senhor Em nome Jesus Que o Senhor Venha Derramar Um som Sobre Nós E poder Afastando Todo o mal Da nossa Família Senhor Em nome De Jesus Abençoa Também Minha irmã Vani Abençoa Deus Cuida Dela Senhor Deus A cada dia Que o Senhor Venha derramar Uma porção Ali Na casa Dela Uma som De cura De libertação Pra que ela Venha ser restaurada A cada dia Deus Curando Ela Libertando Ela De todo Mal De toda Dor Em nome De Jesus Pai Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus Que o Senhor Venha Senhor Deus Está Abençoando Senhor A todos Meu Pai Que estão Ouvindo Essa oração Em nome De Jesus Nessa quarta Noite De campanha Deus Que o Senhor Venha Senhor Deus Revestir Cada um Deles Com cura E libertação Cada pedido Deus Meu Deus Querido Venha Senhor Deus Está Abençoando Jesus Abençoa Também Essa água Deus Querido Deus Amado Eles Estão Lá Precisando Que o Senhor Venha Derramar Porção De cura Nessa Água Deus Porção De libertação Aquela Transformação Ao tomar Essa água Eles vão Sentir Meu Deus Eles Curados Eles Transformados Eles Libertos De toda Doença Todo Mal Senhor Não Venha Resistir Meu Pai Ao tomar Essa água Eles vão Ser Abençoados Pelo Seu Poder Em nome Do Senhor Jesus Que Deus Venha Abençoar Cada Um De Vocês Em nome De Jesus Olha aí Caiu Todas as Pessoas Saíram Não 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 Esperaram A Bença Mas Deus Está Abençoando A Todos Ele Sabe De todas As Coisas E Essa Água Aqui Está Abençoada Já Deus Já Derramou O poder Na Água Deus Venha Abençoar Vocês A cada Dia Vão Tomar Essa Água E Vão Sentir O Poder Do Senhor Deus Abençoe A Todos Vocês Vem Estar Fazendo Que a Cada Dia A fé De Vocês Venha Se Aumentar Cada Dia Mais Na Terça Feira Que Vem Nós Vamos Estar No Quinto Dia Da Campanha Quinta Noite De Oração Nós Vamos Estar Aqui Orando Clamando Pela Sua Vida Para Cura E Libertação Que Deus Venha Curar Venha Libertar Venha Transformar Cada Um De Vocês Em Nome De Jesus Viu Que Vocês Venham Ter Recebido O Melhor Do Senhor Nessa Noite Em Nome De Jesus Viu E Eu Estou Muito Feliz Com Vocês Aí Firme Na Campanha E Eu creio Que Deus Está Fazendo Maravilhas Aí E Vocês Que Eu Não Consegui Ler A Palavra Para Você Não Fique Triste Não Não Fique Triste Porque Nós Vamos Estar Aqui Na Quinta Feira A Restauração Da Família E Você Vai Poder Entrar Aí E Vai Ser Abençoado Viu Amanhã Não Vai Ter Live Porque Amanhã Tem Culto Na Igreja E Eu Vou Estar Ali Cultuando Com Meus Irmãos Deus Abençoe A Todos Vocês Fique Na Paz O Senhor Jesus E Eu Vou Deixar Um Louvor Aqui Para Vocês Estarem Sendo Abençoados Esse louvor É bem Avivado Que Deus Vai Abençoar Vocês Olha Quem Que gosta De louvor Avivado Olha Olha Adorando Que a Vitória Tá Chegando Aí Vai Adorando Que a Vitória Tá Chegando Tá Demorando Vai Adorando Tá Chegando Vai Adorando Que a Vitória Tá Chegando Aí Ó Tem Tem Que orar Espera aí Deus Tá Mandando A Vitória Vai Adorando Que a Vitória Tá Chegando Vai Adorando Que a Vitória Tá Chegando A Vitória Tá Chegando No seu lar Glória a Deus Aleluia Érica Érica E o Igor Tá Pedindo Oração Pela Família Que Deus Venha Abençoar Tua Família Aí Viu Érica Está Abençoando A sua Família Querido Deus Eterno Pai Que o Senhor Venha Abençoar A família Da Érica Senhor Deus Que o Senhor Venha Estar Meu Pai Derramando Um som De poder Ali Sobre a Família Dela Abençoando Dando a Vitória Para ela Senhor Em nome De Jesus E para toda Sua família Em nome Do Senhor Jesus Reveste Eles lá Senhor De poder Em nome De Jesus Pai Senhor Deus Eu profetizo Um som De cura De libertação Sobre Toda Família Da Érica E Do Igor Em nome De Jesus Seja abençoada Aí Érica E Igor Deus Está Com vocês Aí Deus Está Fazendo Coisas Lindas Na sua Vida Viu Eu vejo Deus Derramando Mais amor Mais união Sobre você E o Igor Viu E Que Muitas das vezes Tem discussão No meio De vocês E Deus Está derramando Mais amor Está fortalecendo O amor De vocês Viu Aleluia Olha aí Precisa vigiar Olha aí Quem quer morar no céu Aí Olha aí Vai adorando Que a vitória Está chegando Recebe aí Recebe da parte do Senhor Aí A bênção É a vitória Ah Deus Tu és maravilhoso Deus Querido Deus amado Que o Senhor Venha abençoar Senhor Deus Ali Que a costela Dela Venha melhorar A dor Em nome de Jesus Pai Eu vou estar Ungindo a minha mão Do Senhor Com o Teu poder Meu Pai Com a Tua glória Vai fazer com que Venha anestesiar E essa dor Venha sair Em nome do Senhor Jesus Pai Eu profetizo ali Que essa dor Vai desaparecer Ali Que ela vai Sentir Meu Pai O Teu poder A unção Do Senhor Vai ser derramada Ali Sobre o corpo Dela Pai E vai estar Ali anestesiando Senhor Deus E todo esse mal Vai sair do corpo Dela Em nome do Senhor Jesus Recebe aí Minha querida Você está com dor No corpo Edneide Vai recebendo aí Em nome de Jesus Está doendo Recebe do Senhor Em nome do Senhor Jesus Recebe Eu estou com as mãos Ungidas Mas o Espírito Santo Com a unção dele Poderosa Está aí Tocando no seu corpo Em nome de Jesus Toda essa dor Vai sair Em nome do Senhor Jesus Depois você vai contar Em nome de Jesus É espiritual Isso aí É espiritual Para tirar O seu sossego Mas Crie aí Ele está tocando Você vai sentir Inestesiar E todo o mal Vai sair Em nome de Jesus Confia aí Você já está sentindo Que ele está Esquentando Em nome de Jesus Vai estar esquentando O lugar Que está doendo E está desaparecendo A dor Em nome de Jesus Pega o paninho Com água E a água abençoada Que você pegou Põe assim Pega o paninho Põe assim No lugar Que está doendo Vai estar saindo Toda essa dor Em nome de Jesus Está sentindo Queimar Aí Deus já está levando A cura aí Recebe Em nome de Jesus De verdade Bruna Eu amo tanto A minha filha Que eu Estava colocando Ela em primeiro lugar E eu estou Passando Está pagando Um preço alto É minha linda Mas Deus é fiel Viu Deus é fiel Minha querida Que Deus Já falou Para você Que é para você Deixar que Deus Vai estar Abençoando você Vai estar aí Cuidando da tua filha Viu Em nome de Jesus Deus vai estar aí Abençoando a tua vida E Deus Quando Deus fala É para que Nós vamos ser abençoadas Porque ele nos ama Ele quer o melhor Para nós Você é uma mulher De Deus Uma mulher abençoada Deus quer que você Esteja aí firme Na presença dele E nada Vem te abalar Em nome de Jesus Nada vem tirar você Da presença Amém Querida Glória a Deus Vou estar aqui Encerrando Viu Minha costeira está gelada Meu Deus Poderoso Deus amado Que Deus venha Abençoar aí Viu Batador já saiu Recebe aí Da parte do Senhor Em nome de Jesus Eu vou estar aqui Louvando um hino Antes de encerrar Deus me incomodou Falei Estar louvando Esse hino aqui Viu Esse hino de cura Ele fala Louva aquele hino De cura De milagre Deus do milagre Viu O homem dos milagres Vai estar passando aí Vai estar abençoando A tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha aí Deus está falando aí Com você nessa vida Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Olha aí Você queria estar lá Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Olha o milagre Olha o milagre Eu queria estar lá Pelo cego Bartimeu Clamando o filho de Davi Sem misericórdia de mim Olha aí Jesus Parou Lhe perguntou O que queres Que eu te faça E vai falando Para o Senhor Senhor que eu veja E ele viu Colhido Olha aí Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar Imagina aí O céu se abriu O Espírito desceu E uma voz ecoou Esse é meu filho O amado meu Não puso estar lá Mas ele está aqui E a sua unção Eu posso sentir Que hoje o milagre Deus vai fazer Aqui Recebe aí o milagre O homem dos milagres Está nesse lugar Toda a infernidade Hoje não vai suportar O toque da sopão Cheia a tua unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação O mal é vitória Já posso crer Na tua vitória Levante as mãos Começa a louvar O homem dos milagres Está nesse lugar Recebe aí O seu milagre Em nome de Jesus Receba a tua cura Tua libertação Aí Em nome de Jesus Todo mal Está saindo Do seu corpo Louvado Seja o nome do Senhor Aleluia Ele está parando aí Jesus está aí Parando aí Perguntando O que quer Que eu te faça Então fale pro Senhor Que você quer Que me faça Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Jesus Farou Me perguntou Conte pra ele O que queres Que eu te faça Ele está perguntando Pra você Aleluia Senhor que eu veja E ele viu E ele viu Seu filho O amado Meu Não pude estar lá Mas ele está aqui E a sua unção Eu posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer Aqui Recebe o milagre O homem dos milagre O homem dos milagre Está nesse lugar E toda a eternidade Hoje não vai suportar O toque Dessa mão Cheia E a sua unção Recebe 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 Em nome de Jesus Recebe A sua cura A sua libertação Eu já posso crer O mal Ele mora Já posso crer Na sua vitória Levante as mãos Promesse a louvar O homem dos milagres Está nesse Recebe Recebe No Senhor A sua libertação A tua cura A transformação As bênçãos Sem medidas No Senhor Em nome do Senhor Jesus Deus está restaurando Seu corpo Sinta aí O som do Senhor Revestir em você E combatendo Todo o mal Todo o mal Em nome de Jesus Recebe aí A porção do Senhor Sobre a tua vida Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Que Deus venha Abençoar A cada um de vocês Eu estou aqui Terminando Nessa live Em nome do Senhor Jesus Que Deus venha Estar aí Abençoando a tua vida Dando uma noite Abençoada Para você Fique na paz Do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu profetizo Para você A cura Viu Ednete Em nome de Jesus Viu linda Seja abençoada E depois você Vai contar Testemunho Para nós Em nome de Jesus Viu linda Deus abençoe Eu fico Vindo com minha mãe Amém linda Deus abençoe Viu Ellen Sua mãe também Deus abençoe A tua mãe Eu tenho orado Por vocês Madrugada Amém A paz Do Senhor Jesus Fique com Deus Deus abençoe Tchau Tchau